Dando continuidade ao nosso curso de métodos quantitativos aplicados, então na aula de hoje a gente vai falar sobre regressão logística, Logit, Probit e Tobit. Esses modelos são alternativas ao nosso modelo de probabilidade linear que a gente viu na aula passada. Então vamos ver como é que funciona. Mas antes disso, nossas fontes no livro de introdução à econometria do Woodridge, uma referência aí quando a gente fala de regressões, e também o livro do professor Corrard, de análise multivariada. Então o que a gente viu na aula passada? Que vamos dar continuidade nessa. A gente viu que é possível a gente ter uma variável dependente limitada. O que é isso, professor? É uma variável categórica, é uma variável binária dependente. É um Y binário, uma variável dummy como variável dependente aí. Então o intervalo de valores, basicamente ele está restrito. somente em dois valores, 0 e 1. Bom, então teríamos uma variável dependente binária, em outras palavras, uma variável dependente que assume somente um dos dois valores, 0 e 1. Um exemplo disso. Y pode ser definido para indicar um adulto, se um adulto concluiu o ensino médio, se um aluno do curso superior usou drogas ilegais durante determinado ano escolar, se uma empresa possui determinada característica, se uma pessoa possui determinada característica, etc. Esse seria um exemplo de variáveis dependentes Y binárias, categóricas ou dummy. E na aula passada, a gente estudou o modelo de probabilidade linear, que simplesmente é a aplicação de uma regressão linear múltipla com uma variável dependente categórica. Qual que é a vantagem desse modelo? Ele é intuitivo. Ele é fácil de ser estimado, é fácil de ser usado e é fácil de eu interpretá-lo. Agora, qual que é a zica dele? Qual que é o problema dele? O problema é que uma probabilidade sempre tem que estar em torno de 0 e 100. E no modelo de probabilidade linear, a gente viu que os valores estimados podem estar fora desse intervalo de 0 e 1, ou de 0 a 100%. É uma limitação. E outra limitação desse modelo é que, pelo fato de ele ser construído linear, a gente está falando que os efeitos das variáveis independentes na nossa variável dependente Y categórica, ele é constante, independente de qualquer nível. É sempre constante. Para endereçar essas limitações, a gente pode usar o modelo Logite, uma regressão logística, ou modelo Probit. Então, algumas variáveis são naturalmente binárias, são naturalmente categóricas. Por exemplo, o fato de uma companhia ter mudado de CEO ou não. É uma variável binária, sim ou não. Naturalmente binária. Se uma empresa paga ou pagou dividendos ou não. Naturalmente binária, sim e não. Se uma empresa fez aquisições ou não. Se uma empresa fez emissões de ação ou não. Se uma empresa tem restrições financeiras ou não. Se uma pessoa é inadimplente ou adimplente. São variáveis que, por sua essência, por sua natureza, elas são binárias. Agora, nós como pesquisadores, ou como práticos de mercado, a gente pode desenhar, a gente pode construir uma variável binária. Por exemplo, o tamanho. Eu posso classificar uma empresa como empresa grande ou empresa pequena, com base num determinado critério. Qual seria esse critério? Se o tamanho dela é acima da mediana de empresas dentro daquele setor, eu posso classificar aquilo lá como uma empresa grande. Caso contrário, empresa pequena. Se o tamanho dela estiver dentro do último quartil, eu poderia falar que aquilo é uma empresa grande. Ou pequena. Se o tamanho dela estiver no último quartil, eu poderia falar que aquilo é uma empresa pequena. Se uma empresa paga dividendos acima da média ou mediana ou não. Para ver quem paga bastante dividendos e quem paga pouco dividendos. Então, eu posso construir variáveis binárias. Isso é bem comum para a gente fazer trabalhos. Então, classificar empresas em tamanho, se paga pouco ou paga muito dividendo, em termos de se tem muita ou pouca liquidez, a gente pode, a partir de medianas ou quartis, classificar as companhias com base nisso. Então, vimos na aula passada nosso modelo de probabilidade linear clássico. Aqui é uma regressão. É uma regressão convencional. Y vai ser dada em função de uma constante, mais beta 1x1, mais beta 2x2, mais quantas variáveis colocar no seu modelo. Mais um termo de erro. Está certo? Sendo que aqui é uma variável binária. Pode assumir só dois valores. Um ou zero. Então, o valor esperado dessa variável binária, dado em função das variáveis independentes X, vai ser dado pela nossa equação de regressão linear múltipla. Lembre-se sempre, como Y pode assumir somente dois valores, um ou zero, as nossas inclinações, nosso beta, ele não pode ser interpretado como um aumento incremental, como um efeito marginal, mantendo todos os fatores fixos. Então, aqui a gente entende isso como se fosse uma probabilidade mesmo. Então, a probabilidade de Y ser igual a 1, probabilidade de sucesso de Y ser igual a 1, tem que definir o que vai ser ser 1, dado o X aqui, é construído em função dessa nossa regressão linear múltipla aí. Então, aqui, como que a gente interpreta novamente o nosso beta? É quanto que aumenta a probabilidade de Y ser igual a 1, associado a incrementos da nossa variável X, por exemplo, mantendo todos os demais fatores constantes. Então, já discutimos sobre isso. Esse é o nosso modelo de probabilidade linear clássico. Então, aqui a gente está mostrando a probabilidade de sucesso, a probabilidade de Y ser igual a 1, como uma função linear das nossas variáveis X, das nossas variáveis independentes. Então, como a soma das probabilidades tem que dar igual a 1, se eu quero a probabilidade ser igual a 0, é só pegar 1 menos a probabilidade de Y ser igual a 1, dados as nossas variáveis independentes X. Então, esse modelo, novamente, é chamado de modelo de probabilidade linear, porque a nossa resposta é uma probabilidade. E essa probabilidade, ela é linear nos nossos parâmetros, nossas variáveis independentes, que são dados em função dos betas. Então, o beta vai medir justamente o incremento nessa probabilidade do Y ser igual a 1, dado X. Então, a mudança, alteração na probabilidade de Y ser igual a 1, dado X, é igual a um fator beta multiplicado pela variação, pelo delta X, mantendo todos os demais fatores constantes. E para fechar, já vimos isso na aula passada, novamente. A Y chapéu vai ser a probabilidade de sucesso estimada. A gente está falando de uma análise discriminante, seria o nosso score, por exemplo. Então, para a gente conseguir interpretar bem isso, a gente precisa ter claro, na nossa mente, no nosso modelo, o que é Y ser igual a 1. O que eu vou definir como 1? O fato de ser bom, pagador ou mal pagador? Tenho que definir qual vai ser meu 1, porque a minha regressão, eu estou medindo justamente a probabilidade de Y ser igual a 1, dado X. Então, preciso definir bem qual vai ser meu 1 aqui na minha regressão. E a constante, muitas vezes não tem interpretação alguma, é inocuo interpretá-la, mas qual seria a probabilidade de sucesso de Y ser igual a 1, dado que as demais variáveis independentes X são iguais a zero. E, novamente, para fixar bem o nosso coeficiente, nossa inclinação estimada, mede a variação prevista na probabilidade de sucesso quando tem alguma alteração em uma unidade na nossa variável independente. Agora, problemas disso, problemas que já vimos. A probabilidade estimada, a nossa Y chapéu, igual vimos na aula passada, pode ser maior do que 1, maior do que 100%, ou negativo. E aí? Está fora do intervalo. A probabilidade, pode ser o caso, e geralmente ela é, em caso de crédito, por exemplo, ela não é linear em relação às variáveis independentes. Aqui, o modelo de probabilidade linear, você está assumindo uma reta, uma inclinação constante. Aqui a gente tem nosso Y, aqui a gente tem nosso X. Uma relação constante e linear entre as variáveis. Nem sempre é assim. E o modelo de probabilidade linear, ele vai funcionar bem quando nossos valores, para fazer previsão, principalmente, quando nossos valores estão perto dos valores médios da nossa amostra. Então, fechado. Se eu estou querendo fazer previsões de um elemento que tem observações, características que estão muito longe das características da minha amostra, eu posso ter problemas. Como compensar essas limitações, do nosso modelo de probabilidade linear? Ele é bacana, ele é fácil, ele é tranquilinho, ele é intuitivo, mas como que a gente pode contornar essas limitações que ele apresenta? A gente vai precisar de um procedimento para transformar esses nossos resultados, nossa regressão linear, em probabilidades verdadeiras. O que é probabilidade verdadeira? Algo que oscile somente entre zero, valor mínimo, e um. Ou, valor máximo de um, valor mínimo de zero. Um, cem por cento. Zero, zero por cento. Então, quero que a minha saída de dados, meus valores previstos, esteja obrigatoriamente dentro desse intervalo. entre zero e um. Então, vou precisar de uma função que vai pegar um intervalo de valores que vai do menos infinito até o mais infinito e vai me retornar como resposta valores de probabilidades, verdadeiras probabilidades, na verdade, que vão estar entre zero e um. Então, vou precisar de uma função que, quanto mais perto de menos infinito tiver, a probabilidade estimada daquilo lá fica próximo de zero. Não passa de zero. Não vai ser negativo. E quanto mais perto do mais infinito, quanto mais positivo for aquele valor, mais próximo o valor estimado à minha regressão tem que dar como resposta uma probabilidade próxima de um. Ou seja, nenhuma probabilidade estimada, nenhum y chapéu, vai poder ser menor do que zero ou maior do que um. Não vou ter probabilidades negativas nem superior a cem por cento. Então, o que eu vou fazer? A gente vai pegar esse nosso modelo de probabilidade linear aqui e a gente vai dar umas modificadas nele. Para evitar as limitações desse nosso modelo de probabilidade linear que a gente acabou de comentar, eu vou fazer uma função dessa nossa regressão. E essa função é a que vai transformar a minha saída de dados em probabilidades verdadeiras, ou seja, valores que vão estar entre zero e um. E essa função aqui, que eu vou transformar os meus valores, lembre-se que isso daqui é o nosso z. essa função aqui, que vai transformar os meus valores z em valores saídas entre zero e um, ou seja, em verdadeiras probabilidades, pode ser uma função logística, que é o que a gente vai dar o nome de logit, uma função logística. Então, o g vai ser em função do, a base do logaritmo natural neperiano, né? Isso daqui elevado ao z sobre um mais a base do logaritmo natural neperiano, neperiano elevado a z. Isso daqui é uma constante matemática. Nossa, professor, de onde que vem isso? É o inverso do log. Se eu quero tirar log de alguma variável, o que que eu faço? Eu faço exponencial elevado a variável. Você tirou o log dela. Uma função logística. Ou pode ser um modelo probit. No modelo probit, diferente do modelo logit, essa função g, que vai me trazer como saída de dados com probabilidades verdadeiras, vem de uma distribuição cumulativa normal padrão. E aí, está aí uma matemática um pouquinho que a gente não viu aqui no curso. Vocês viram em estatística básica. Mas a função de distribuição cumulativa normal padrão, ela pode ser expressada por uma integral. Por que integral? Porque você quer a área de uma curva normal padrão aqui, Até um determinado ponto. Então, ela pode ser expressa como uma integral, integral dessa funçãozinha aqui. 1 sobre raiz de 2π, multiplicado pelo base logaritmo natural neferiano, elevado a menos z² sobre 2. Essa é a fórmula da curva normal. A gente vai querer saber a área dela, por isso que é uma distribuição cumulativa até um determinado ponto. Para saber a área das coisas, a gente usa integral. Então, duas formas de contornar esse problema. Ou, a gente usa uma função logística, uma regressão logística, um logit, ou a gente vai usar um probit. E essa é a carinha, essa é a carinha do nosso gráfico. Ele não vai mais ser linear, não vai ser mais uma linha, ele vai ser uma curva em formato de S. Tanto o logit, aqui é o logit, uma função logística, tanto o logit quanto o probit, eles têm formatos muito, muito, muito similares. Aqui a gente vai ter a probabilidade, probabilidade de sucesso. Note que o valor máximo vai ser 1 e o valor mínimo vai ser 0. Quanto mais próximo a gente está, aqui é o Z, quanto mais próximo a gente está das extremidades, ele vai achatando a curva. Aqui, efeitos marginais decrescentes. Aqui na meiuca, se assemelha com uma reta, mas nas extremidades, não. Aqui, grandes aumentos nas extremidades do Z ou das nossas variáveis independentes, estão relacionados com pouca mudança na probabilidade. A gente vai ver isso daqui mais para frente. A gente tem efeitos marginais decrescentes conforme a gente vai se aproximando das extremidades. Está aqui, então, o verdinho é o gráfico da nossa função logística, do nosso logit. Está aqui. Note que o probit, com base em uma distribuição normal cumulativa, tem um formato bem similar. ambos limitam a saída de dados de 0 a 1. E aqui o nosso Z, aqui vai estar a nossa probabilidade. Então, o que acontece? Qual é a diferença disso para nossa regressão linear? Nosso OLS. OLS, mínimos quadrados ordinários em inglês. Ordinary list squares. Aqui a gente vai ter o nosso logit e muito similar com o nosso probit. Um está basicamente em cima do outro. Note que a diferença, novamente, é que tanto o logit quanto o probit, ele trunca aí os resultados, a probabilidade prevista de 1 a 0. Enquanto o nosso modelo linear, não, né? Ele segue. Então, ele aceita probabilidades, entre essas probabilidades, porque não são bem probabilidades, mas aceita probabilidades previstas maiores do que 1 e negativas, menores do que 0. Então, novamente, o que eu estou comentando, conforme a gente vai se aproximando das extremidades, de valores extremos aqui, a nossa curva tende ou a 0 de probabilidade estimada ou a 1. Então, eu vou precisar de grandes aumentos aqui em z ou nas nossas variáveis x para conseguir ter mudanças de probabilidades relevantes. Então, aqui são modelos não lineares. Eu não estou assumindo linearidade igual a gente está assumindo no mínimo quadrado ordinário. Então, para falar um pouco de matemática, não precisa se prender a isso, mas só para dar uma contextualização. Então, se você boiar aqui, tudo bem, não tem problema. Mas, o que é o princípio que está por trás do logit e do probit? Os modelos logit e probit, eles podem ser derivados de um modelo de variável latente. Isso aqui é uma variável latente. É uma variável não observável, que raramente vai ter uma unidade de medida bem definida. então, eu vou construir o meu modelo logit e probit em função, em razão, ou derivado dessa minha variável latente y, subjacente que a gente chama. Então, está aqui, y asterisco, y estrela vai ser igual a uma constante, mais beta 1x1, mais beta 2x2, mais blá 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 blá, beta kxk, mais um termo de erro aqui. está claro? E y, novamente, é uma variável binária. O que quer dizer essa função aqui? Essa função é chamada de uma função indicadora. Essa função indicadora, ela vai assumir valor 1 se o evento que está aqui dentro acontecer, se ele for verdadeiro. Caso contrário, essa função vai assumir valor de zero. Então, quando que o y vai ser igual a 1? Quando essa variável latente for maior do que zero? Quando que o y vai ser menor ou vai ser igual a zero? Quando que o y aqui vai ser igual a zero? Quando essa variável latente for menor ou igual a zero. Então, eu vou transformar essa minha saída de dados em uma variável, transformar uma variável binária nessa minha saída de dados a partir de uma variável latente. E qual que é a propriedade do erro? Novamente, pessoal, não pode ter endogenidade. Esse erro, ele tem que ser independente das nossas variáveis x, das nossas variáveis explicativas independentes aí, e a média dele tem que ser igual a zero. Ou seja, em qualquer caso, esse erro tem que estar simetricamente distribuído ao redor do zero. Vai ter uma média, um valor esperado zero. E pelo fato de a gente estar tratando de probabilidades, pelo fato de a gente estar tratando probabilidades, a nossa função aqui tem que ser igual, a soma das probabilidades tem que somar um 100%, vai ser igual a 1 menos essa nossa função elevada a menos z. É uma propriedade. O que que diferencia o probit do logit? O probit, ele vai assumir que os nossos erros aqui, eles são normalmente distribuídos. Vai partir de uma função normal. E o logit, não. O logit vai assumir que a nossa função aqui tem distribuição logística, daí o nome logit. Então, eu vou reescrever nosso modelo de probabilidade linear, vou pegar o nosso modelinho de probabilidade linear, probabilidade de y ser igual a 1, dado nossas variáveis independentes x, vai ser igual a probabilidade desse cara aqui ser maior do que zero. Para assumir, para y assumir valor 1, dado nossas variáveis independentes. eu sei que o y estrela é igual a esse cara todo. O que eu vou fazer? Eu vou isolar meu erro. Está aqui. Então, vou reescrever esse termo aqui, essa função em função do meu erro. É a probabilidade do erro ser menor do que a minha função aqui, dado minhas variáveis independentes. Dado que a soma das probabilidades, uma vez que eu vou utilizar uma função g aqui para trazer os valores de resposta de zero a 1, dado que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, eu vou reescrever essa minha função assim, 1 menos g de menos essa função, está aqui, tem que ser igual a g da minha função. Está aqui a nossa estrutura clássica do nosso modelo. O ponto é o seguinte, saber o que é essa função g. Então, como a gente viu, essa função g é uma função que vai dar como resposta probabilidades verdadeiras entre zero e 1, e pode ser uma função logística ou uma função acumulativa normal padrão. Professor, dá para rodar isso no Excel? Não, não dá para rodar isso no Excel. É uma conta extremamente complicada, inclusive, para fazer na mão. Como que a gente vai estimar os nossos coeficientes do modelo? A gente vai estimar não mais pelo método dos mínimos quadrados ordinários, que não são modelos lineares. A gente vai ter que usar outro método. Então, a gente vai utilizar o método da estimação de máxima verossimilhança. Estimação de máxima verossimilhança. O que é isso? Basicamente, a gente vai interpretar, vai tentar maximizar a verossimilhança das variáveis, dadas em função dos seus logs, dos seus logaritmos. Está claro? Então, mínimos quadrados ordinários aqui, não vamos mais utilizar o nosso MQO ou OLS em português. Nós vamos utilizar agora uma estimação por máxima verossimilhança em razão da natureza não linear entre as variáveis, da relação não linear entre as variáveis independentes e nossa variável dependente, nossa variável binária. Agora, softwares estatísticos calculam facinho isso daqui para a gente. E os softwares estatísticos, quando eles trazem a saída de dados, é igual a uma saída de dados de uma regressão comum. A gente vai ter lá os coeficientes, a gente vai ter o erro padrão, a gente vai ter a estatística de teste e a gente vai ter o p-valor. O erro padrão, ele é construído, ele é calculado de outra forma do que ele é calculado no mínimo nos quadrados ordinários. calculado por máxima verossimilhança aí. Uma conta bem complicadinha de ser feita. Mas a interpretação é a mesma. Se eu tenho os coeficientes, se eu tenho o erro padrão, eu consigo fazer minha estatística T. Estatística T fica igual, ou estatística de teste, pode ser Z também, pode vir de uma normal. Vai ser igual o nosso beta dividido pelo erro padrão. Com isso, a gente consegue calcular tanto o p-valor como outras estatísticas para a gente testar a hipótese. para ver se esse coeficiente de fato tem relação com a nossa variável dependente Y. Então, os coeficientes que vão ser gerados tanto pelo Logite quanto pelo Probit, nossos betas aí, vão ser aqueles coeficientes que vão maximizar a função log verossimilhança que a gente vai ver no próximo slide. E novamente, pessoal, quando os softwares estatísticos calculam para a gente os coeficientes, eles vão fazer igual, a gente já está acostumado, eles vão divulgar também o erro padrão para que a gente consiga testar as hipóteses, construir os intervalos de confiança para testar a hipótese se, de fato, esse beta é igual ou diferente de zero. Ou seja, hipótese nula é que não tem relação entre as variáveis, hipótese alternativa é que sim, esse beta é diferente de zero, ou seja, há relação entre as variáveis. E o que é essa bendita função log verossimilhança? Envolve uma matematicazinha um pouco mais complicada do que a gente está acostumado. Então, só vou mencionar aqui para vocês e acreditem em mim isso daí está certo. Então, assuma que a gente tem uma amostra aí de tamanho N. Então, para obter um estimador de máxima verossimilhança condicionado a nossas variáveis X, nossas variáveis explicativas, a gente vai precisar de uma função da densidade de Y dado as nossas variáveis independentes para cada observação. esse I aqui é um determinado elemento I da nossa amostra. A gente vai ter um Y para aquele elemento e as características daquele elemento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função de Y dado em função da nossa equação de regressão. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa função G, que pode ser tanto logística quanto normal acumulativa. Eu vou elevar a Y e vou multiplicar isso por 1 menos G dessa função elevado a 1 menos Y. Note que Y é binário, pode ser 1 ou 0, que quando Y é igual a 1, se Y aqui for igual a 1, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai para 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, esse termo sumiria. 1 vezes esse termo ficaria assim nossa resposta. está claro? Então, se Y assumir o valor de 1, nossa resposta seria dada pela nossa função G ou logística ou normal acumulativa da nossa equação. Se Y for igual a 0, o que vai acontecer? Aqui vai ser igual a 0, esse termo vai sumir, vai virar 1. 1 vezes isso daqui tudo, aqui vai ser 0, então, aqui vai ficar só 1. 1 vezes esse cara todo vai ser igual a menos negativa daqui dessa função G multiplicada pela nossa equação. O que é a função log verossimilhança de uma observação I? É justamente o log dessa coisa toda aqui. Eu vou tirar o log disso. Então, está aqui, não precisa decorar, não precisa fazer nada. Está aqui a nossa função log verossimilhança para cada observação I. Para cada observação I que a gente tem, a gente vai fazer o log desses troços. então vai ficar YI, o Y naquela observação, multiplicado pelo logaritmo natural desse troço aqui, mais 1 menos YI daquela observação, multiplicado pelo logaritmo natural de 1 menos G aqui, G da nossa equação. Então, a log verossimilhança de uma amostra é a soma da função log verossimilhança de todas as observações. Então, tanto o modelo Logite como o modelo Probit, eles são construídos, as estimativas dela por máxima verossimilhança, deixa eu chamar máxima verossimilhança, eles são construídos para justamente maximizar a soma total para todas as observações da amostra dessa função log verossimilhança. Então, é um método de estimação diferente dos mínimos quadrados ordinários. Professor, e o tal do R²? tem também para a regressão logística, para o Logite e para o Probit? Tem? Tem sim. Só que a gente não vai dar o nome de R², porque a interpretação é um pouquinho diferente. A gente vai dar o nome de Pseudo R² ou R² falso, mas não no sentido negativo de falso. O R² fake, o Pseudo R² aí. Como que ele pode ser construído? Tem várias alternativas que podem ser utilizadas para calcular esse Pseudo R². O mais famosinho ou um dos mais populares vem do pesquisador McFadden de 1974. Ele sugere o seguinte, que o indicador 1 menos a função log verossimilhança do modelo irrestrito com todas as variáveis sobre a função log verossimilhança do modelo somente com intercepto seja uma medida de quão bem o seu modelo explica as coisas. Quão bem as suas variáveis independentes estão explicando sua variável independente Y. Então, esse carinha está sugerindo utilizar isso como um substituto, um Pseudo R². O nosso numerador aqui é a função log verossimilhança do modelo estimado com todas as variáveis e função log e o denominador esse cara aqui novamente a função log verossimilhança do modelo somente com intercepto somente com a constante. A gente tem que saber uma dica para vocês essa função aqui ela sempre será negativa. Sempre. Quando eu divido um valor negativo por um valor negativo os dois tempos vão ser negativos o resultado vai ser positivo. Então, a mesma coisa que eu dividi o módulo dessa função de log verossimilhança do modelo completo sobre o módulo da função de verossimilhança log verossimilhança para o modelo somente com intercepto. E a gente sabe que quanto mais variáveis eu coloco no meu modelo mais poder de explicação ele tem. Já discutimos isso quando a gente falou de regressão múltipla. Então, o que acontece? Conforme a gente mencionou quanto maior o log verossimilhança a somatória melhor e essa função como a gente já disse só pode assumir valores negativos. Então, o que isso quer dizer? Quanto menos negativo for o valor quanto mais próximo de zero estiver o valor melhor. Então, por exemplo, se eu tiver um valor menos 100 contra um valor menos 200 o que vai ter o que vai ser melhor? Menos 100 é menos negativo é maior está mais próximo de zero então a função log verossimilhança do modelo com todas as variáveis sempre vai ser menos negativo vai estar mais próximo de zero do que a função log verossimilhança do modelo apenas com o intercepto. Portanto, eu consigo afirmar que o módulo desse cara aqui vai ser sempre menor ou igual dado que os dois são negativos eu consigo falar que o módulo desse cara aqui vai ser sempre menor ou igual ao módulo da log verossimilhança do modelo somente com o intercepto. Beleza? Então, esse cara aqui quando eu dividir um pelo outro sempre vai me dar um valor fracionado uma fração. Se as minhas variáveis explicativas se o meu x não tiver poder explicativo algum ou seja, eu coloco um monte de variável do meu modelo e a mesma coisa que estimar o meu modelo sem aquelas variáveis o log verossimilhança do meu modelo completo vai ser igual ou muito próximo do log verossimilhança do meu modelo apenas com o intercepto. Portanto, isso daqui essa relação vai ser igual a 1. Qual que é a consequência disso? 1 menos 1 vai dar igual a zero. Então, quando as minhas variáveis explicativas minhas variáveis independentes não explicam nada é a mesma coisa que tirar elas do modelo esse meu pseudo R quadrado ele assume o valor de zero porque esse cara aqui vai ser igual a 1. Qual que é o outro extremo? O outro extremo é que eu tenho um modelo perfeito eu tenho um baita modelo um modelo perfeito a log verossimilhança como eu só posso ter valor negativo ele vai assumir o valor máximo qual que seria o valor máximo de um valor negativo? algo muito próximo de zero muito próximo tendendo a zero se esse cara aqui tende a zero se eu colocar zero aqui nesse lugar qual vai ser o resultado do meu pseudo R quadrado? Vai ser 1. Então, no modelo perfeito o pseudo quadrado ele é um o pseudo R quadrado vai ser 1 e no modelo ruim péssimo horrível o nosso pseudo R quadrado vai ser igual a zero. Essa aqui é a lógica do nosso querido McFadden cuidado com a interpretação cuidado com a interpretação na nossa regressão linear qual que era a interpretação do R quadrado? Como aquela regressão seria para poder fazer predição? Mais ou menos isso quanto que as variações nas minhas variáveis independente X conseguem explicar as variações na minha variável dependente Y o nosso pseudo R quadrado aqui não ele não está fazendo essa continha ele simplesmente está mostrando quanto que a função log verossimilhança é alterada quando a gente incluir as variáveis independentes do modelo. Então, cuidado com a interpretação nosso pseudo R quadrado indica apenas se o modelo melhora ou não melhora a qualidade das predições quando comparado a outro que ignora totalmente essas variáveis independentes. É óbvio que quanto mais próximo de um melhor no sentido para fazer previsões. mas cuidado o mesmo cuidado que a gente teve com a regressão linear cuidado não precisa dar tanta ênfase assim para o nosso R quadrado a mesma coisa a gente coloca aqui cuidado com a interpretação cuidado com a ênfase excessiva na interpretação do pseudo R quadrado cuidado então R quadrado ele é legal ou pseudo R quadrado é legal por exemplo para eu escolher entre modelos enfim eu vou escolher o que mais se aproxima de um o que tem maior pseudo R quadrado entre modelos similares que eu tenha mas cuidado cuidado com a interpretação aqui a gente tem apenas uma relação de quanto que a função log verossimilhança está se alterando ou está melhorando quanto mais negativo nesse caso melhor pelo fato de eu incluir as minhas variáveis independentes no modelo não é quanto as minhas variáveis independentes estão explicando da variável dependente cuidado com essa interpretação uma diferença sutil então aqui a gente tem a comparação de um modelo linear com o nosso modelo não linear logite ou probite aqui a gente tem verdadeiras probabilidades e aqui a gente tem uma relação de x com y tem uma equivalência entre entre as coisas então qual que é o ponto aqui eu vou partir de uma equação de uma função que a gente chamou de g não linear para transformar os valores que eu estou prevendo aqui nos valores previstos no meu chapéu em valores estimados em termos de probabilidades reais não lineares então parte de valores aqui valores estimados e transformo isso em valores em probabilidades verdadeiras entre 0 e 1 com uma função não linear então para resumir as coisas regressão linear variável dependente ela pode ser qualitativa ou quantitativa tanto faz já vimos isso nosso y aí nossas variáveis independentes também podem ser qualitativas ou quantitativas agora o que vai mudar é a nossa estimação enquanto na nossa regressão linear a gente usa o método dos mínimos quadrados ordinários MQO opa MQO ou OLS Ordinary Squares em inglês aqui no modelo da regressão logística por exemplo a gente vai usar a máxima zero similância é um processo interativo para estimar a probabilidade máxima de ocorrência de um determinado evento e sempre os valores estarão entre zero e um o resto é parecido na nossa regressão logística ou probit outra diferença tanto faz a nossa variável dependente vai assumir uma qualidade ela é qualitativa vai ser uma dame é outra diferença significante tanto na composição do nosso y quanto também no nosso método de estimação agora como que eu interpreto os coeficientes tanto do logit quanto do probit bom para fazer o teste de hipótese para testar a significância estatística dos coeficientes é a mesma coisa é a mesma lógica agora a interpretação dos coeficientes não é tão bacaninha não enquanto a gente tem no modelo de probabilidade linear nosso modelo linear raramente raramente a nossa variável latente nossa y estrela tem uma uma unidade de medida bem definida então como que eu interpreto o beta aqui não interpreta é difícil interpretar então os meus coeficientes aqui que eu vou obter no logit no probit são extremamente difíceis de interpretar não tem essa 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 interpretação de efeito marginal direto não vai ter a mesma interpretação dos efeitos marginais que a gente obtém no nosso mínimo quadrado ordinário não consigo comparar as coisas eu não vou conseguir comparar os coeficientes que eu obtenho aqui no logit e no probit com os coeficientes que eu obtenho no nosso modelo linear justamente porque o nosso beta ele não está explicando não está sendo relacionado com y o nosso beta ele está sendo relacionado com a nossa variável latente e eu não sei como que ela está sendo medida quando eu estou usando logit e probit eu não estou muito preocupado com a magnitude do coeficiente eu estou preocupado com o sinal dos coeficientes eu quero saber se há uma relação entre as coisas entre nosso x e nosso y nossa variável explicativa e nossa variável dependente binária e eu quero saber o sinal dessa relação a interpretação da magnitude dos coeficientes não vai ser trivial mas quando eu uso esses modelos nem sempre é do meu interesse interpretar a magnitude mas sim o sinal para indicar o sentido da relação se ela é positiva ou não é positiva se realmente ela tem significância estatística ou não tem significância estatística qual a moral da história até agora com base no que a gente falou a gente tem três opções aqui temos um modelo linear e temos dois modelos com irmãos que é o logit e é o probit o que é melhor utilizar eu tenho uma variável y que é binária o que seria uma variável y que é binária dá um exemplo de uma variável y que é binária vamos usar o exemplo do trabalho bom vendedor e mau vendedor perfeito e aí você vai usar o probit logit vai ou você vai colocar os dois na mesma categoria logit ou probit ou modelo linear qual que é o problema do modelo linear ele vai dar o score ele vai dar o score ele vai dar probabilidade o problema do outro era que ele ele não o outro também vai dar probabilidade mas qual que é o problema da probabilidade do outro ele podia passar de zero ser menor que zero ou maior que um qual que é o outro problema do modelo linear não é problema é uma limitação é que os efeitos são constantes olha só vamos supor vamos pegar esse exemplo do vendedor que você comentou vamos supor que a gente que a gente só tem uma variável para simplificar nossa análise então nosso y aqui ele vai assumir dois valores um se é bom vendedor e zero se é mal vendedor isso aqui vai ser igual beta zero mais um beta um nota teste de admissão então a saída aqui vai ser uma probabilidade probabilidade de y ser igual a um dado x olha o ponto da linearidade e da não linearidade vamos supor que essa nota de teste é uma prova que vai de zero até 10 tem vários valores aqui que pode ocorrer nesse meio termo então em tese quanto maior a nota do teste de admissão dele maior seria a probabilidade dele ser bom vendedor então eu espero que esse coeficiente seja positivo agora olha só o que eu estou comentando é o seguinte imagina uma pessoa que tem uma nota de teste 8 9 vai 9 qual seria a probabilidade de uma pessoa que tem nota 9 no teste ou na entrevista ser bom um bom vendedor chuta uma probabilidade deveria ser bem alta né sim tipo 70% até mais né colocar aqui 90% de probabilidade de quero ser bom vendedor se ele quase gabaritou as provas qual que é o efeito incremental de você aumentar mais um ponto aqui vai aumentar muito a probabilidade dele ser bom bom vendedor vai vamos pegar 8 vai vamos colocar aqui a probabilidade aqui de 80% dele ser bom pagador se aumentar um ponto um ponto adicional você acha que a probabilidade vai aumentar muito ou vai aumentar pouco de ser bom pagador bom vendedor pouco eu acho que vai aumentar pouco essa probabilidade já está alta vai aumentar para onde tem muito para onde aumentar ele já tem condição suficiente de ser bom pagador é igual aluno poderia pegar as características socioeconômicas de vocês e fazer um modelinho desse qual que é a probabilidade fazendo renda educação dos pais número de irmãos que vocês tem papapá se você é o caçula na caçula etc onde você mora fazer um modelinho desse qual a probabilidade de ser um bom aluno ou ser um mau aluno se você tem as condições para ser um bom aluno você vai ter probabilidade já alta se aumentar alguma característica de vocês não vai mudar muito a probabilidade a mesma coisa aqui pegar o outro extremo se o cara tira um na prova a probabilidade dele já ser um bom vendedor é baixíssima um ponto incremental vai mudar muito essa probabilidade de baixo de um para dois não não isso aqui vai aumentar para 15% se ele passar de um para dois tá certo então o que eu estou falando se eu cruzar aqui probabilidade e nota nos extremos eu não vou ter muito impacto a nota pode aumentar aqui que a probabilidade de ele ser bom ou mau vendedor não vai mudar muito aonde que vai mudar na meiuca vai mudar aqui na meiuca por exemplo uma pessoa que tem nota 6 um ponto incremental para ela pô faz ela passar de 6 para 7 passou de ano a probabilidade deve aumentar mais dela ser um bom pagador para um mau pagador isso o modelo probit e o modelo logit captura o modelo linear não captura a mudança na probabilidade dado mudanças na variável x é a mesma para qualquer nível de análise olha isso para crédito olha isso para crédito o milionário vai pedir empréstimo para você você vai fazer o score de crédito dele então vamos pegar só pela renda para simplificar o raciocínio então vamos lá y bom ou mau pagador 1 igual a bom 0 igual a mal vai ser dado em função de beta 0 mais beta 1 renda está claro então vamos pegar alguém que tem uma renda vamos pegar renda mesmo renda anual de 1 milhão por ano aí você vai fazer o seguinte a probabilidade desse cara te pagar ser bom é altíssima quanto que é uma unidade adicional de renda vai mudar muito a probabilidade dele te pagar ou não te pagar não vai mudar e vai mudar pouco vai continuar sendo alta pega um cara que tem uma renda anual de 5 mil reais ganha meio salário mínimo por mês mais 6 mil reais qual que é a probabilidade dele ser bom ou mal pagador pô baixíssima né vou colocar aqui 5% se ele ganhar uma unidade de renda a mais vai fazer alguma diferença nessa probabilidade aqui dele ser mal pagador não vai continuar sendo mal pagador vai aumentar pouco a probabilidade vai aumentar mas vai aumentar pouco professor eu não entendi o probit ele vai capturar essa variância? vai os efeitos não são constantes quando você está perto dos extremos o aumento na probabilidade dado mudança de x é menor do que se você tiver aqui na meiuca modelo linear não modelo linear o incremento na probabilidade é constante tá esse que é o ponto o incremento vai depender de onde você está na curva uma vez que ele não é constante então dado que o excel não calcula pra gente tanto o logite quanto o probit a gente vai fazer isso no grétel estamos usando o grétel nosso software estatístico aqui porque ele é gratuito e resolve nosso problema tá aqui nesse exercício nos nossos exemplos não quer dizer que ele é o melhor software não quer dizer que ele é o pior software ele é simplesmente gratuito e resolve o que a gente está se propondo a fazer então o que a gente vai fazer aqui? a gente vai rodar esse modelinho aqui ó aqui a gente vai ter a nossa variável dependente naft naft que é na força de trabalho o que que é isso? aqui é uma variável dummy binária qualitativa que vai assumir valor 1 se uma mulher casada esteve na força de trabalho em algum momento no ano de 1975 zero caso contrário o que que é isso aqui vai ser dado em função de um beta zero mais beta 1 o que que é nesse prende? é a renda anual do marido dessa mulher em milhares de dólares o que que é eduque? é o nível de educação dessa mulher casada medido por anos de escolaridade o que que é experiência? anos de experiência no mercado de trabalho dessa mulher prévios a gente colocou o termo de experiência ao quadrado idade qual que é a idade dessa mulher? cria-mede 6 número de crianças número de filhos com menos 6 anos que essa mulher tem e cria-ma 6 número de filhos entre 6 e 18 anos que essa mulher tem beleza? vamos rodar esse modelinho probit logit e também vamos comparar com o nosso modelo linear então vamos para o Excel e depois vamos para o Greta resolver isso então estamos aí com a nossa base de dados no Excel então a gente tem novamente a variável naft na força de trabalho que é uma variável dummy indicando a participação na força de trabalho de uma mulher casada durante o ano de 1975 a variável assumir valor 1 se a mulher informa ter trabalhado com remuneração fora de casa em algum período do ano em 1975 e zero caso contrário das 753 mulheres casadas à mostra 428 delas informaram terem estado na força de trabalho em algum período em 1975 então vamos lá vamos colocar isso aqui no nosso Gretel tá claro temos as variáveis aqui o que eu vou fazer para colocar no Gretel eu vou apagar tudo que é texto aqui e vou deixar só minha base de dados para me facilitar a vida eu vou pegar essa planilhinha eu vou pegar essa planilhinha e isolar ela num arquivo único para me facilitar a vida então vem aqui clica o botão direito na planilhinha na abinha mover ou copiar criar uma cópia e vou isolar essa planilhinha essa abinha num novo arquivo New Book dá um ok aí foi foi tá aqui temos nossa planilhinha isolada o que eu vou fazer eu vou salvar em algum lugar que eu queira aí para colocar isso aqui no Gretel então vem aqui salvar arquivo salvar como para me facilitar porque eu quero a gosto do freguês você salva onde você quiser eu vou salvar na minha área de trabalho então vou colocar aqui ó Book 1 arquivo 1 planilha 1 no meu desktop minha área de trabalho só para ficar mais fácil de eu achar para ser ligeirinho beleza? o que eu vou fazer agora? abrir o nosso querido Gretel então vem aqui ó tá aqui o ícone do Gretel o menininho ó menininha não sei então vamos vamos que vamos vamos abrir nosso Gretel aqui e vamos imputar a nossa base de dados tá aqui já vou deixar aqui para a gente ver as variáveis então vem aqui arquivo abrir dados dados do usuário opendeira user file aí eu procuro onde que eu salvei arquivo eu salvei arquivo no meu desktop não vai aparecer nada aí você põe arquivo Excel aqui ó os Excel Excel file ou põe todos os arquivos coloquei todos os arquivos e achei meu book 1 que eu salvei aqui pronto aí o Gretel vai perguntar para mim a partir de onde ele começa a puxar os dados eu estruturei meu arquivo Excel a partir da coluna 1 e da linha 1 então vou dar um ok nesse nosso caso não vamos mudar a interpretação a gente não tem um painel a gente não tem uma série uma série temporal temos um corte transversal procession põe não então deixa ele aí beleza ó o nosso modelinho aqui ó o nosso modelinho ele tem uma variável ao quadrado então o que que eu vou fazer aqui eu vou pegar a variável experiência clica em cima dela adicionar e vou colocar criar uma nova variável que é o quadrado dela squares of selected variables quadrado da variável selecionada foi tá aqui experiência ao quadrado criadinha beleza e agora vou rodar os modelos eu vou começar fazendo o que a gente já aprendeu eu vou rodar um modelo linear por mínimos quadrados ordinários certo então já sabemos fazer isso vem o modelo OLS mínimos quadrados ordinários MQO em português tá aqui vou selecionar as variáveis então vou colocar na força de trabalho como variável dependente e vou replicar aqui nosso modelinho ó Nesprende renda do marido educação experiência e experiência ao quadrado como variáveis independentes idade da mulher criança menor de 6 anos e filhos entre 6 e 18 anos aí dessa mulher casada eu vou rodar com o erro robusto pra controlar pra heterocedacidade os erros vão estar robustos aí e vou dar um ok está aqui nossa saída de dados o que a gente tem aqui já aprendemos a analisar isso temos nossos coeficientes nosso erro padrão nossa estatística de teste nosso p-valor e a nossa significância estatística destaco também o R quadrado destaco também o erro padrão desvio padrão da regressão destaco também o teste F tá aí certo lembrando que os erros estão robustos aí beleza está aqui o padrão robusto professor como que eu exporto isso pro Excel é fácil faz o seguinte ó vem aqui em arquivo salvar opa copiar não arquivo salvar como aí você vai selecionar separado por vírgula coma separated separado por vírgula aí segunda opção dá um ok ele vai falar pra você onde você quer gravar o arquivo eu vou gravar o arquivo no meu desktop mesmo na minha área de trabalho ele vai vir em formato CSV e eu vou dar um nome pra ele vou colocar qualquer nome vou colocar aqui saída 1 minha primeira saída de dados e vou salvar salvando aqui o arquivo pronto essa saída de dados tá salva no Excel formato CSV o que a gente vai fazer pra abrir esse arquivo vamos voltar pro Excel vamos fazer um macetinho vem aqui em arquivo vai em opções procura aí o menu opções mais opções vai no avançado aqui ó avançado bonitinho o que a gente vai fazer? nas separações dos algarismos a saída de dados do Gretel ela tá em padrão norte-americano norte-americano eles separam os decimais por ponto e separam os milhares por vírgula é o contrário da gente então o que eu vou fazer aqui? vou mudar essa configuração do Excel eu vou colocar aqui separar os decimais por ponto e separar os milhares por vírgula dá um ok beleza deu ok? só abrir seu arquivo CSV ó aqui ó saída ponto CSV fechou tem aqui a minha saída de dados do Gretel vamos abrir ela pronto montou o nosso modelinho aqui ó bonitinho os coeficientes o erro padrão estatística de teste e o P valor aqui a gente tem o R quadrado o desvio padrão do modelo nossa variável dependente na força de trabalho o nosso teste F pronto tá aí no Excel pra gente professor como eu faço pra voltar a formatação em português? mesma coisa galera vem aqui em arquivo opções mais opções vai em avançado e troca a configuração aí ó decimal a gente separa com vírgula e milhar a gente separa com ponto pronto aí mudou tranquilo facinho exportado aí pro Excel nossa regressãozinha OLS tá aí ó OLS com erro robusto erro padrão robusto aí pra F C da cidade beleza show vamos voltar pro Gretel bom voltando aqui pro Gretel já rodamos nosso modelo nossa regressão linear por mínimos quadrados ordinários como que a gente faz pra rodar o nosso logit a gente vem aqui em modelo o que a gente tá fazendo lembra do primeiro slide fazendo um modelo na qual nossa variável dependente é limitada a gente vem aqui em limited dependent variable e tá aqui o nosso logit tá aqui o nosso logit nossa variável dependente é uma variável binária ela assume valor ou zero ou um binário dois valores só clica aí em cima molezinha galera só colocar as variáveis dependentes independentes aí do modelo variável dependente vai estar aqui naft na força de trabalho e as variáveis dependentes já estão selecionadas aí tá claro o que você tem que prestar uma atençãozinha aqui marca p valor pra gente ver a significância estatística professor o que é esse show slopes at the mean esse show slopes at the mean mostrar a inclinação na média ele vai aproximar a nossa interpretação lembra que os coeficientes do logit e do probit eu não posso encarar como efeito marginal não tem uma interpretação trivial igual tem no modelo linear então se eu quero ter uma aproximação dessa interpretação já em algo dando um tapa aí de uma interpretação marginal um efeito marginal eu clicaria aqui show slope at the mean eu vou clicar já já primeiro quero ver o p-valor dá um ok aí pronto olha o nosso logit aqui olha o nosso logit o que a gente tem aqui no nosso logit a gente tem nossos coeficientes não consigo interpretar essa magnitude a gente tem o erro padrão a gente tem a nossa estatística de teste a gente tem o p-valor e a significância de cada coeficiente a gente tem o p-seudo r quadrado aqui do McFadden a gente tem o valor de log da verossimilhança a somatória da função log verossimilhança de todas as observações então estão aí quer exportar para o Excel dá para exportar para o Excel já vamos falar disso e aqui olha que interessante a gente vai utilizar isso mais para frente na aula a gente tem uma matrizinha de classificação igual na análise discriminante que a gente viu na realidade o que é 0 o que é 1 mulher casada que está na força de trabalho mulher casada que não está na força de trabalho e o valor previsto pelo nosso modelo a classificação não está na força de trabalho está na força de trabalho então os nossos acertos aqui na realidade não está na força de trabalho e foi classificado como não estando na força de trabalho que não está, 81 observações. E, na realidade, não está na força de trabalho. E eu previ que está, 118 observações. Professor, mas qual é o ponto de corte? Padrão aqui do sisteminha, do software, meio. Probabilidade de meio. Acima de meio, eu vou classificar como 1. Abaixo de meio, eu classifico como 0. É um padrão. Não quer dizer que esse é o ponto ótimo, pelo amor de Deus. É um padrão. Então, a partir de uma probabilidade de meio, tudo que for probabilidade estimada prevista acima de meio, eu classifico como 1. Abaixo de probabilidade estimada, abaixo de meio, eu classifico como 0. Certo? Então, eu vou exportar aqui para o Excel, só por diversão. Vem arquivo, salvar como. Separado por vírgula. Eu vou criar o nome de saída 2. Pronto, vou salvar na minha área de trabalho. Quer salvar em outro lugar? Salva, como você preferir. Salvei. Pronto. Vou fazer o macetinho do Excel para abrir novamente esse arquivo. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui. Arquivo. Opções. Avançado. Advanced. E vou trocar. Decimal, vou colocar ponto. E milhar, vou colocar vírgula. Dá um ok aí. Vamos na área de trabalho. Abrir a minha segunda saída de dados. Está aí, saída 2. Está aí, nosso modelo logite rodado. Nosso modelo logite rodado. Está claro? Os coeficientes. O erro padrão. A estatística de teste. O p-valor de cada um. O pseudo r². Desvio padrão da variável dependente. Enfim. Aqui, o valor da log verossimilhança. Total. Está aí. Nosso modelinho rodado. Vamos voltar para o Gretel rodar agora o nosso probit. Molezinha. Professor, existe uma diferença muito significante de interpretação de teoria da probit para logite? Tem. Logite. A gente parte de uma função logística. Probit de uma função normal. Ah, é verdade. Está bom. Obrigada. Desculpa. É essa a diferença. Numa, a gente vai assumir que os erros são normalmente distribuídos, na probit. E na logite, a gente vai assumir que os erros têm distribuição logística. Daí o nome logite. Voltando aqui para o Gretel. A gente, para rodar o nosso probit agora, vamos aqui em modelo. Variável dependente limitada. Eu quero rodar um probit. Nossa variável dependente é binária. Assumi o valor de zero ou um. Deixo aqui binária. E é o mesmo procedimento, pessoal. Está aqui. O que eu vou fazer? Variável dependente na porta de trabalho. Aqui eu quero... Opa. Eu quero mostrar os p-valores. Vou deixar marcado aqui. Dá um ok. Está aqui a nossa saída de dados. Do nosso modelo probit. Então, a gente tem nossos coeficientes. Temos nosso erro padrão. Temos nossa estatística de teste. O p-valor. O pseudo r-quadrado. O valor de log verossimilhança. A nossa matriz de previsão. E, importante, a gente tem um teste de normalidade dos resíduos. A gente tem um teste de normalidade dos erros. Aqui, junto com a saída de dados, ele vai testar se os erros têm distribuição normal ou não. Qual que é a hipótese nula? A hipótese nula é que os erros são normalmente distribuídos. A hipótese alternativa é que os erros não têm distribuição normal. Olha o p-valor para testar a hipótese. P-valor de 0,0457513. Então, o que quer dizer? Se eu rejeitar H0, quer dizer que os erros não têm distribuição normal. Se eu não rejeitar H0, posso concluir que os erros são normalmente distribuídos. E aqui, eu rejeito H0 com alfa com significância de 5% e de 10%. Professor, mas qual que é a consequência disso? Lembre-se que o modelo PROBIT assume que os erros têm distribuição normal. Portanto, se você rejeitar H0 aqui com esse teste, talvez seja melhor você usar um logite, hein? Tá certo? Se você conclui que os erros não têm distribuição normal, se você rejeitou H0 nesse teste, usa o logite. Pronto. Quer exportar por Excel? Vamos exportar por Excel. Novamente, os coeficientes não têm interpretação aqui. Não consigo interpretar os coeficientes, apenas os sinais. Então, arquivo, salvar como, separado por vírgula, ok. Então, vamos lá. Eu venho aqui, saída 3. Vou salvar na minha área de trabalho para ficar mais fácil. Salvei. O macetinho no meu Excel já está pronto. Já inverti ponto, separador de decimal e separador de milhar. Não preciso mudar de novo, ele já fica lá salvo. Eu venho aqui, saída 3. Está aqui minha saída de dados. Vamos abrir aqui. Abriu. Agora sim. Está aqui o nosso modelo PROBIT no nosso Excel. Bonitinho. Facinho. Professor, volta aí que eu não gosto de separar decimal por ponto. Quero deixar padrão brasileiro. Vamos voltar. Vem aqui em mais. Opções. A gente vai vir em avançado. E aqui decimal, vou colocar a separação igual a gente tem no Brasil. Separação por vírgula e milhar. Eu vou colocar ponto. A gente separa milhar por ponto e decimal por vírgula. Pronto. Já voltou como era antes. Tranquilo? Rodei os três aí. Facinho. Rapidinho. Vamos voltar para o Gretel. Então, olha só. Voltando aqui para o Gretel. O que a gente vai fazer agora? Eu vou rodar de novo o nosso LOGIT e o nosso PROBIT. Só que agora eu vou pedir aquele comando de efeito marginal. De inclinação. Vamos ver o que acontece. Modelo. Variável dependente limitada. Vou dar um LOGIT aqui. Binário. Então, nossa variável dependente. NAT aí. E eu vou acionar esse comando aqui. Show slopes at the mean. Mostrar a inclinação na média. Dá um OK. Essa última coluninha, pessoal. Essa última coluninha aqui de inclinação, slope. Aí sim, é um somebody love. É uma adaptação. É uma aproximação do efeito marginal. Parecido com o que a gente tem no modelo linear. Então, para cada mil dólares de renda anual adicional aqui dessa variável, a renda do marido, o que acontece com a probabilidade da mulher estar no mercado de trabalho? O que vai acontecer? Vai cair 0,5%. Para cada ano adicional que a mulher tem, a probabilidade dela estar no mercado de trabalho vai aumentar 5,38%. Então, essa coluninha slope, ele traz para a gente esse efeito marginal, esse conceito mais próximo, essa interpretação mais próxima do que seria o modelo linear mais intuitivo de interpretar. Você pode fazer a mesma coisa para o modelo logit. Para o modelo probit. Aqui a gente fez o logit. Você vai lá, variável limitada dependente, probit, binário. Coloca aí sua variável dependente, a naft, no caso, e pede aí o comando para vir as inclinações. Então, ok. Mesma coisa. Tanto é que a magnitude dos coeficientes do slope aqui é bem parecida entre os dois. Na educação, por exemplo, não é o 5%? Vamos ver quanto foi no probit. 5%, sim, que é alguma coisa. Quanto foi no OLS? No modelo OLS, foi 4%. Vai, 3,8%. E aí fica meio equilibrada as interpretações. Então, vamos voltar lá para o PowerPoint, para a apresentação, para continuar. Tirar algumas conclusões sobre isso. Então, aqui novamente, o que a gente fez, né? Então, se a gente está no Gretel, o que a gente fez? A gente seleciona aqui arquivo, abrir dados, dados do usuário. Beleza. Aí, acha o arquivo aí onde você salvou. Busque por arquivos Excel, Excel e todos os arquivos, para achar o seu arquivo. Coloque aonde que é para começar a seleção de dados, em qual linha, qual coluna. Ver se há necessidade de mudar a interpretação. Geralmente, não. Aqui eu deixei corte transversal mesmo, não mudei a interpretação. Para rodar os modelos de variável dependente limitada, a gente vem aqui em modelo. Variável dependente limitada. Logite, binário, porque a nossa variável Y é binária. Coloque as variáveis dependente e independentes. Coloque aí, para mostrar o p-valor. Ou, se você quiser ver o efeito marginal, coloque aqui no slope. E aí, vai ter a saída de dados. Preste atenção sempre nos coeficientes, erro padrão, na significância estatística, na estatística de teste. Está aqui o pseudo r². Está aqui o valor de log da verossimilhança. Está aqui a matriz de classificação. Lembrando que a matriz de classificação, ela usa como ponto de corte 0,5% de probabilidade. Se quer exportar para Excel, vai lá em arquivo, salvar como, separado por vírgula, para criar um arquivo CSV. Beleza, nomeie o arquivo, coloque qualquer nome que você quiser. Escolhe onde você vai salvar. Procura aí no seu computador. Se você quiser rodar um probit, vai lá em modelo. Variável dependente limitada, probit. E aqui é uma variável binária, coloquei binária. Coloca suas variáveis dependentes e independentes. Mostra aí, coloca p-valor, você quer achar o p-valor. Ou marca aí, show slopes at mean, para ver o efeito marginal. E manda rodar os resultados. Mesma coisa. Preste atenção nos coeficientes. No erro padrão, estatística de teste, no p-valor, significância estatística. Aqui a gente tem o pseudo r², o valor log e verossimilhança. A nossa matriz de classificação também assumindo o ponto de corte, 0,5% de probabilidade. E aqui o teste de hipótese de normalidade dos erros. Então, a hipótese nula é que os erros têm distribuição normal. Se você rejeitar, quer dizer que os erros não têm... Você conclui que os erros não têm distribuição normal. E aí é melhor você utilizar um logit. E aqui eu consolidei os resultados. Está aqui a nossa tabelinha. Aqui a gente tem nossas variáveis independentes. Aqui, o que quer dizer cada uma? A descrição. Nosso modelo de probabilidade linear. Construído por mínimos quadrados ordinários. OLS. Nosso logit e nosso probit. Tanto logit quanto probit. Feito por estimação de máxima verossimilhança. Número de observações é igual para os três modelos. Óbvio, a mesma amostra. A percentagem corretamente prevista de cada um. Está aqui. Lembrando que esse daqui não é um ponto de corte ótimo. Pode não ser um ponto de corte ótimo. O valor de log e verossimilhança só tem para os modelos estimados com máxima verossimilhança. Está aqui. Tem similar os dois. E o Pseudo R². Ou no caso do modelo linear, é o R² mesmo. Dos três modelos. Bem parecidos aí. Agora, cuidado, hein? Cuidado. Eu não consigo interpretar a magnitude dos coeficientes. Não dá. Não consigo. Não é trivial. Não consigo comparar a interpretação dos coeficientes. Eles estão em escalas diferentes. Em unidades de medidas diferentes. Agora, olha o que é interessante. Os sinais não mudam. Quando um é negativo, o outro também é. A natureza da relação não vai mudar. Negativo, todos negativos. Positivos, todos positivos. Positivos, todos positivos. Negativo, todos negativos. Negativo, todos negativos. Negativo, aqui é positivo. Aqui é positivo. E note que a significância estatística também não muda muito, não. As estrelinhas estão iguais. Duas estrelinhas, três estrelinhas para todo mundo, com exceção do número de filhos entre 6 e 18 anos. A principal diferença aqui de interpretação é que o modelo de probabilidade linear assume que essas inclinações, que esses efeitos marginais, são constantes. E como a gente discutiu no probit e no logit, os efeitos marginais são decrescentes. Conforme você vai se aproximando dos extremos, a probabilidade não muda muito. Você está perto de 100%, você está perto de 0% de probabilidade. Que é isso que a gente está falando, né? As variações em x aqui, para um modelo linear, provocam uma alteração no valor esperado constante. Não é o caso quando a gente usa um modelo não linear, um probit ou um logit. A variação na probabilidade em y aqui muda. De acordo com o ponto que você está na sua curva. Se você está nos extremos, você vai precisar de muita variação em x para mudar a probabilidade. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo. Se você está na meiuca, não. E aí, qual utilizar em logit ou probit? Eles, na verdade, atendem as mesmas necessidades. O sinal do coeficiente não vai mudar. A significância estatística vai ser similar. Não vai ser muito diferente. Agora, sempre cuidado. Os parâmetros, os coeficientes entre os modelos, não são a magnitude deles, não são diretamente comparáveis. Porque as funções de estimação deles são diferentes. Aí tem alguma regrinha de bolsa. Aí você pode perguntar, professor, eu consigo ter um fator de conversão? Então, geralmente, os softwares estatísticos, eles têm um comando lá, neles, por exemplo, o Stata, tem um comando que se chama margin, para ver o efeito marginal. Então, depois você roda um probit, um logit. Se você digitar o comando margin, ele vai rodar o modelo com os efeitos marginais aí, comparáveis com o LS, para você ver quanto que uma variação em x está associado com variações na probabilidade. Caso contrário, tem algumas regrinhas de bolso que, por exemplo, o livro do Woodridge levanta. Está claro? Por exemplo, o coeficiente do logit é igual, mais ou menos, puta, é uma aproximação grosseira, a quatro vezes o coeficiente estimado do modelo mínimos quadrados ordinários. Bem grosseira essa interpretação. Portanto, se eu pegar o coeficiente do logit e dividir por quatro, eu deveria chegar no coeficiente próximo do modelo de mínimos quadrados ordinários, do linear. Já o probit, o coeficiente do probit seria aproximadamente, por cima, bem por cima, 2,5 vezes o coeficiente estimado do modelo de mínimos quadrados ordinários. Portanto, se eu pegar o coeficiente do probit estimado pelo probit e dividir por 2,5, eu deveria me aproximar do coeficiente estimado do mínimos quadrados ordinários. Fazer uma relação aqui, 4 dividido por 2,5 vai dar 1,6. Portanto, o coeficiente do logit equivale a mais ou menos, aqui sim é uma boa medida, equivale a mais ou menos 1,6 o coeficiente, o beta estimado do probit. Ou seja, se eu pegar o logit e dividir por mais ou menos 1,6, eu vou chegar em mais ou menos aproximadamente o coeficiente do nosso probit. Agora, cuidado, hein? Cuidado! Se os erros não tiverem distribuição normal padrão, por isso que é importante aquele teste, a probabilidade de resposta não terá forma probit. Aí é melhor utilizar o logit. E outro caso que é importante para a gente é o modelo Tobit. Tudo primo, né? Logit, probit e Tobit. Agora, cuidado, hein? O Tobit é para uma aplicação um pouco diferente. O Tobit, ele vai ser bastante utilizado, e ele é bastante utilizado, ele é feito para isso, quando a gente tem a nossa variável y, ela assume valores positivos, não tem valores negativos lá dentro, e eu tenho grande representatividade de valor zero na minha variável dependente. Seja a minha variável dependente binária, ou seja a minha variável dependente contínua. Aqui o que vai acontecer? Só vou ter valor positivo ali, e eu vou ter bastante, bastante zero na minha amostra aí, como variável dependente y. Vocês conseguem trazer algum exemplo? Quando que eu vou ter bastante zero aí, como variável de resposta? Quer ver um exemplo engraçadinho? Se eu fizer uma pesquisa e perguntar para a galera, e aí, você trai? Você é infiel? E tentar explicar as características que fazem com que uma pessoa seja infiel. Então, meu y vai ser o fato da pessoa ser ou não ser infiel, autodeclarado. E x, minhas variáveis independentes, vão ser características dessa pessoa. Idade, gênero, enfim, outras características. O que você acha que eu vou ter como variável dependente, hein? Você acha que eu vou ter muito ou pouco zero na minha amostra? Muito zero. É se a pessoa é infiel, zero. Se a pessoa é fiel, eu vou ter muito zero. Muito zero. Pode ser que as pessoas nem queiram falar que é infiel. Não, pelo amor de Deus, eu sou fiel. Nunca traí. Tem outros exemplos corporativos? Vocês conseguem enxergar? Quando a variável dependente vai ter muito valor zero? Empresas que têm mulher como CEO. O que vocês acham? Um, se a empresa tem mulher como CEO. Zero, ao contrário. Muito zero. Cara, vai ter muito zero. Muito zero. Certo? Na sua amostra, você vai pegar lá as empresas listadas. Mulher como CEO. Sua variável dependente. Muito zero. Poucos uns. Vai ter que usar Tobit. Que outro exemplo que a gente tem corporativo? Governo. Participando do capital próprio. Participando das ações. Participando do equity das empresas. Governo no quadro societário. Das empresas brasileiras. Muito ou pouco zero? Vai ter muito zero. Bastante zero. Só tem valores positivos com bastante zero. O que mais? Empresas que pagam e não pagam dividendo. Vai ter muito zero. Bastante empresa não paga dividendo. Você quer fazer uma regressão? Quer explicar quanto que dividendo é pago? Se tem alguma característica das empresas que faz ela pagar mais ou menos dividendo? Vai ter muito zero na sua amostra, na sua variável dependente aqui. Tobit pode ser ideal para isso. Não tem mais. Não existe mais. Está proibido. Doações para partido político. Empresas que doam para partidos políticos. Para campanha. Poderia ter bastante zero. Como variável de resposta. Empresas que não tem dívida. Ou dívida líquida positiva. Pode ter muito zero na sua amostra. E outros exemplos aí do dia a dia, né? Para outras finalidades. Então, pesquisa sobre uso de drogas com adolescentes. Muitas pessoas vão reportar que nunca usaram drogas. Talvez a maioria. Vai ter muito zero. Pesquisa sobre hábito de consumo. Muitas pessoas vão falar. Não, nunca cumpro esse produto. Mas pode ter bastante zero. Quando isso ocorre, eu tenho que considerar. Eu tenho que levar ou tenho que proceder uma solução de canto. Em inglês, um corner solution aí. Que é muito comum em economia e finanças. Eu tenho que considerar que aqui na minha distribuição de densidade, eu tenho bastante zeros. Está certo? Eu tenho que considerar isso no meu modelo. O modelo linear convencional que a gente usa, ele é bastante importante. Ele funciona bem para quando os meus valores de cada observação, eles estão próximos dos valores médios. Então, se eu tenho esse caso que eu tenho muito zero na minha amostra e eu vou dar um modelo linear, talvez eu obtenha coeficientes aí subestimados ou negativos. Por conta desse alto volume de zeros aí que eu tenho na minha amostra. Então, o Tobit, o Tobit, ele leva em consideração isso. Então, para controlar, para mitigar esse problema, Tobit. O Excel não faz isso para a gente. A gente vai utilizar um software estatístico para calcular Tobit. E a mesma coisa. Como saída de dados, a gente vai ver aqui os coeficientes. Pa, 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 coeficientes aqui. E a gente vai ver o erro padrão. Erro padrão é difícil, a fórmula. Então, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas com o erro padrão, a gente consegue saber, mesmo assim, o sisteminha traz para a gente a nossa estatística de teste. A nossa estatística de teste sempre é igual ao beta. Coeficientes sobre erro padrão. E a gente consegue testar as hipóteses, né? Construir intervalos de confiança, ver o p-valor, para ver se as variáveis têm relação entre si. Lembre-se que a gente tem que torcer para a gente rejeitar H0. Se eu quero mostrar que uma variável tem relação com outra, o beta tem que ser diferente de zero. Se o beta for igual a zero, quer dizer que aquele coeficiente é igual... Eu não posso concluir que aquele coeficiente é diferente de zero. Portanto, eu não posso concluir que tem relação entre as variáveis. E é uma forma similar que a gente utilizou no Logite e no Probit. O nosso modelo Probit pode ser expresso com base ou em termos de uma variável latente subjacente y estrela. Então, y estrela vai ser igual a nossa equação, nossa regressão aqui, igual a um beta zero mais beta 1x1 mais beta 2x2 mais... Quantas variáveis independentes você for colocar, mais um erro. E note que no Tobit, esse erro, dado um determinado nível de x, ele vai ter uma distribuição normal de média zero e uma determinada variância constante. Então, para rodar o Tobit, eu vou ter que fazer o testezinho se o erro tem distribuição normal e eu não posso ter heterocidacidade. E o que é essa funçãozinha aqui? O nosso y, de fato, o nosso y, de fato, ele vai ser igual à nossa variável latente quando a variável latente for maior ou igual a zero. E ele vai ser zero quando a nossa variável latente for menor do que zero. Eu posso ter a variável latente menor do que zero? O y, não. E aqui, a derivação do nosso modelo... O que a gente está fazendo é com o nosso modelo Tobit. Não precisa ver que estou lá na matemática, é só uma curiosidade intelectual para vocês. Como essa nossa variável latente subjacente, y estrela ou y asterisco, é normalmente distribuída, o y vai ter uma distribuição contínua sobre valores positivos. Em particular, a densidade de y, dado as variáveis independentes x, será igual à densidade nosso y estrela, nosso y asterisco, nossa variável latente subjacente, dado as nossas variáveis independentes x, para valores positivos. Então, a probabilidade de y ser igual a zero, dado as nossas variáveis independentes, vai ser igual à probabilidade desse cara aqui, ser menor do que zero, dado as nossas variáveis independentes, por conta dessa afirmativa aqui. Eu sei que a nossa variável latente pode ser expressa por essa equação. O que eu vou fazer? Vou isolar meu erro. Então, a probabilidade do erro ser menor do que menos esse trecho aqui, dado as nossas variáveis independentes x, vai ser igual à probabilidade de y ser igual a zero, dado as nossas variáveis independentes x. O que eu vou fazer agora? Vou dividir cada um desses termos pelo desvio padrão dos erros, dos resíduos. O desvio padrão do modelo. Então, dividir aqui pelo desvio padrão do modelo, desvio padrão dos resíduos, dividir esse trechinho aqui também pelo desvio padrão dos resíduos. Isso daqui vai ter que ter uma distribuição normal. Eu estou padronizando o meu erro. Eu estou padronizando o meu erro pelo desvio padrão dele. Então, dividir aqui pelo desvio padrão, dividir aqui pelo desvio padrão, para dar uma normalizada no negócio. O que é esse negócio aqui? É um indicador de função de densidade normal padrão. Então, a probabilidade de y ser igual a zero, dado x1, x2, xk, nossas variáveis independentes, é igual a 1 menos a normatização, a função densidade normal padrão, da nossa equação padronizada pelo desvio do modelo. E o que é a função de log verossimilhança em uma observação i? É o log desse troço todo. Ela é dada em função dos inputs do y, das variáveis independentes, para cada elemento da nossa amostra, i igual ao elemento individual da nossa amostra. E também em função do desvio padrão do modelo, ou desvio padrão dos erros. Está claro? Essa daqui é a log verossimilhança. Botei log aí na galera. Está claro? E assim como no modelo Probit e no modelo Logit, os nossos coeficientes e também o nosso desvio padrão estimado, nosso erro padrão do modelo estimado, eles são construídos para justamente maximizar a somatória da função log verossimilhança. Similar do que aconteceu com o modelo Logit e o modelo Probit, só que a função de log verossimilhança é um pouquinho diferente para o Tobit. Vamos rodar isso no Gretel. O que a gente vai fazer agora? Vamos usar a nossa mesma base de dados, só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver uma regressão na qual a nossa variável dependente y vai ser as horas trabalhadas por essas mulheres casadas. E em função das mesmas variáveis, salário anual do marido em milhares de dólares, ano de educação dessa mulher casada, experiência prévia dessa mulher casada em anos, experiência prévia ao quadrado, idade dessa mulher casada, número de filhos com menos de 6 anos, número de filhos entre 6 e 18 anos que essa mulher tem. O que a gente pode falar sobre essa nossa amostra, nesse banco de dados que a gente tem? A gente tem informações sobre 753 mulheres casadas, 428 dessas mulheres trabalharam em algum momento fora de casa por algum salário durante o ano de 1975. E olha que interessante, a gente tem zero para caramba, 325 mulheres trabalharam zero horas, bastante, um pouquinho menos que 50% de zero na nossa variável dependente y aqui. Portanto, essa equação aqui é um forte candidato para a gente resolver esse problema com o modelo Tobit. Então, deixa eu abrir o Gretel aqui para a gente. Então, estou aqui com o Gretel aberto, passinho rodar o Tobit, a gente vem em modelo, a variável dependente limitada, aqui, vamos rodar um Tobit. Define suas variáveis dependentes e independentes, aqui nossos regressores, nossas variáveis independentes, aqui nossa variável dependente, agora vai ser horas aqui, horas, beleza? E manda rodar o modelo, ok? Está aí, está aí, rodado o modelo, nosso modelo Tobit, aqui a gente tem nossos coeficientes, nosso erro padrão, nossa estatística de teste e nosso p-valor. Aqui a gente tem o valor de log e verossimilhança. Olha quantas observações zero a gente tem aqui, à esquerda, truncado à esquerda, 325 observações zero. Então, bastante concentração de observações à esquerda, um zero. E aqui, importante também, o teste de normalidade dos exíduos. Importante, pessoal, o Tobit, como está apresentado nos slides anteriormente, ele parte de uma premissa de normalidade de distribuição dos exíduos, os exíduos têm que ser distribuídos normalmente, e outra, os erros têm que ser homosedásticos, têm que ser homo, isso é importante, importante aí quando a gente fala de Tobit, essas duas premissas têm que estar consistentes. E aqui a gente tem o teste, o teste de hipótese, na qual a hipótese nula é que os erros são normalmente distribuídos, contra hipótese alternativa, que os erros não são normalmente distribuídos. Então, se a gente rejeitar H0, a gente está rejeitando a hipótese que os erros têm normalidade na distribuição. Então, talvez o modelo Tobit não fosse o mais indicado, ou a gente pode ter algum problema de especificação no nosso modelo. Nesse caso, o p-valor para fazer esse teste é de 0,5996. Então, a gente rejeita H0 com 10%. Com 5 e com 1, não rejeitamos H0. De significância. Beleza? Quer exportar para o Excel? Mesma coisa. A gente vem em arquivo, salvar como, separado por vírgula, ok. Vou renomear, colocar saída 4 aqui, saída 4. Salvar na minha área de trabalho, salva onde você quiser. Então, salvar. Antes de abrir o arquivo, que eu salvei, eu vou fazer aquele macetinho no Excel, mudar a divisão de decimal e milhar, para ficar mais ágil para eu trabalhar com aquela base de dados. Então, vou vir aqui, arquivo, opções, procura aí onde está opções, more opções, vai em avançado, troca aí decimal por ponto, separação de decimal põe ponto, sistema norte-americano, e separador de milhar põe vírgula, dá um ok, e vamos lá abrir a nossa saída de dados para ver o resultado nosso, Tobit. Estão aí os resultados. Nosso modelinho. Os coeficientes, o erro padrão, a estatística de teste, o p-valor, o valor de máxima verossimilhança, quantas observações, zero a gente tem aí, o desvio padrão do nosso modelo. E o teste de normalidade aí. Aqui, o teste de normalidade dos resíduos. O p-valor dele aí, para a gente testar a hipótese. Então, vamos voltar para a apresentação e tirar algumas conclusões aí sobre o nosso querido Tobit. Então, voltando para a apresentação, novamente, como que a gente faz isso no Grétero. Modelo, variável dependente limitada, Tobit. Coloque suas variáveis dependentes e independentes aqui e manda rodar. Você vai ver os coeficientes, você vai ver o erro padrão, você vai ver os p-valores, a estatística de teste, o valor de log verossimilhança e também o teste de normalidade dos erros. A hipótese nula, novamente, é que os erros têm distribuição normal. E aqui, o que eu fiz? Eu comparei um modelo linear rodado por mínimos quadrados ordinários com o nosso Tobit. Rodado por estimação de máxima verossimilhança. Que conclusão que a gente chega aqui? Aqui o Pseudr quadrado, né? R quadrado dos dois modelos, parecido também. Tranquilo. O erro padrão dos dois modelos. O número de observações é igual, óbvio, é a mesma amostra. E o valor de log verossimilhança do Tobit. Quanto menor, mais negativo, melhor. Então, o que acontece? Note que os sinais são iguais. Os sinais são exatamente iguais. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Negativo, negativo. E salvo algumas exceções. Por exemplo, a renda do marido. O que mais que mudou a significância? A renda do marido, que não era significante, agora é significante. A significância pode mudar. Tá? Com algumas exceções aí. Mas note que o sinal da relação é igual. Beleza? Agora, assim como os primos dele, o Probit e o Logit, eu não consigo visualizar o efeito marginal desse cara, hein? Eu não consigo interpretar a magnitude dos meus coeficientes. Por exemplo, eu não posso falar que um ano adicional de educação está relacionado com um aumento nas horas trabalhadas por mulheres casadas no ano de 1975 em 80 horas. Em média. Eu não posso falar isso. Eu não consigo ter essa interpretação também com o Tobit. O Tobit, assim como seus primos, o Logit e o Probit, eu estou muito mais preocupado com o sinal dos coeficientes. Novamente, o software estatístico, se eu rodar o comando margin, ele calcula o efeito marginal aqui para a gente em cada coeficiente. Na saída nu e crua dos dados, não. Eu não consigo interpretar. Então, novamente, a magnitude dos coeficientes do modelo Tobit não tem interpretação de efeito marginal em Y como no modelo linear, hein? Pelo amor de Deus. Professor, tem algum conversor que eu posso usar? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem duas alternativas aí que você pode usar que o livro traz para a gente, por exemplo. Mais ou menos, se você multiplicar esse coeficiente por mais ou menos 0,6, você vai chegar em um coeficiente comparável com o modelo linear. Mas cuidado. Cuidado. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, a educação, você pode multiplicar por 0,6 aqui, que a magnitude, a grandeza desse cara vai estar muito maior do que no modelo linear. Certo? Então, cuidado. É tentador eu comparar os coeficientes. Eu não consigo. São coisas diferentes. Beleza? Então, aqui tem um fator de escalonamento que a gente pode utilizar para tentar estimar um efeito parcial. Então, o fator de escalonamento de efeito parcial médio é em torno de 0,589. Está aqui. E o fator de escalonamento de efeito parcial na média, uma pequena diferença entre eles, é igual a 0,645. E tomar cuidado com o probit. Tem alguns problemas de especificação no probit que a gente tem que evitar. O Tobit, perdão, ele depende essencialmente da normalidade dos erros e da homocidacidade. Se meus erros não forem homocidásticos e terem distribuição normal, eu posso ter problemas ao utilizar o Tobit. Se eu tiver pouco desvio em relação a essas hipóteses de normalidade dos erros e de homocidacidade, ok. Ainda assim, o Tobit vai ser bom. Mas quando eu estiver me afastando muito dessas hipóteses, errou. Aí não tem jeito. E outra limitação do Tobit, que é particularmente importante, é que em algumas aplicações, o valor esperado de Y ser maior que 0, ele está muito, muito ligado com a probabilidade de Y ser maior que 0. E aí temos alguns probleminhas para algumas aplicações que a gente não vai conseguir usar o Tobit. Por exemplo, considera a relação entre o valor de cobertura de um seguro de vida e a idade da pessoa. É óbvio que para pessoas mais jovens, elas estão menos propensas a fazer um seguro de vida. De modo que a probabilidade de Y ser maior que 0, ou seja, a pessoa faça um seguro de vida, Y seja igual a 1, para pessoas mais jovens, ela é inferior à probabilidade de Y ser maior que 0 para pessoas com mais idade. Essa probabilidade, ela vai crescendo com a idade. Portanto, nesse caso, não seria ideal eu utilizar um probit. O probit, ele vai considerar que essa probabilidade, ela é constante. Além disso, o valor das apólices vai caindo também com a idade, já que seguros de vida se tornam menos importantes à medida que as pessoas vão se aproximando do fim de suas vidas. Aí, uma instituição financeira que for fazer o seguro, ela vai ter uma pólice de menor valor aí. Professor, tem uma forma que eu posso usar para saber se o Tobit vale ou não vale? Tem uma maneira informal aí que você pode fazer um teste para ver se o seu Tobit é válido ou não é válido. Você pode, primeiro, estimar um modelo probit. Você vai fazer um modelo probit. Vai capturar o coeficiente desse modelo. Então, você vai fazer uma variável dummy aí para rodar o seu probit. Ela vai assumir valor 1 se y é maior que 0 e 0 ao contrário. Tudo bem? Então, você vai rodar um probit. Vai capturar o coeficiente desse probit. E esse coeficiente do probit, ele tem que ser muito similar ao coeficiente do Tobit dividido pelo desvio padrão do modelo ou desvio dos padrões do erro também do Tobit. Se os sinais forem bem diferentes de um modelo para outro, ou seja, um é positivo, outro é negativo, e se tem uma diferença brutal no que você achou no probit como coeficiente e essa relação para o Tobit, esse sinal pode indicar que você tem um modelo problemático Tobit, que ele não seja válido. pode indicar problemas aí no seu modelo. Agora, não se preocupe com grandes diferenças tanto na magnitude quanto nos sinais para aquelas variáveis que não têm significância estatística em ambos os modelos. Foque no que tem significância estatística. Então, vamos ver aplicações práticas aí da regressão logística, do nosso Logite. Primeiro, a gente pode usar a regressão logística para atribuir probabilidades. Então, imagina que a gente quer estimar a probabilidade da ocorrência de um evento, de um determinado evento, ou a probabilidade que um indivíduo, uma empresa, uma observação venha a se enquadrar em um determinado grupo, uma determinada categoria, com base em suas características observáveis, em suas variáveis. Se a gente quer saber probabilidades, atribuir a probabilidade de ocorrência, fechou, podemos usar regressão logística. Com base nessa probabilidade, a gente conseguiria explicar ou predizer a ocorrência desse evento, desse determinado evento, em função do conjunto de atributos ou variáveis, ou características, que podem ser categóricas ou não. Pode ser dummy, pode ser variável contínua, pode ser variável, uma contagem, por exemplo. E também, com base nisso, a gente pode classificar elementos em categorias. Então, posso querer classificar indivíduos, empresas, observações, em categorias específicas, com base, novamente, em suas características, seus atributos, suas variáveis. Bem similar com o que a gente fez com a análise discriminante. Então, se eu quero categorizar, o objetivo, novamente, é similar ao da análise discriminante. é segregar, é discriminar, é pré-classificar, pré-julgar um elemento em determinado grupo com base em suas características ou variáveis. Então, tem aqui um carinha, um elemento, uma observação, uma empresa que seja, eu quero saber qual é a probabilidade de ele se enquadrar no grupo 1 ou no grupo 2. A gente já discutiu isso na aula passada. O problema de classificação é rotineiro do dia a dia. Há uma característica, uma habilidade inata do ser humano a capacidade de julgar, classificar um indivíduo em um ou mais grupos. Às vezes, a gente usa a nossa habilidade mental, nosso histórico, nossa experiência, nossa habilidade sensorial para fazer isso. Só que, quando a gente está em empresa, novamente, a gente tem que tomar mais cuidado. A gente tem que ter alguma metodologia para segregar elementos em grupos. Por exemplo, inadimplente ou adimplente. Bom pagador, mau pagador. Vai responder mala direta, não vai responder. vendedor tem bom desempenho ou mau desempenho. Qual a probabilidade de alguém cancelar o contrato? Qual a probabilidade de uma empresa falir? Qual a probabilidade de, enfim, uma empresa pagar dividendo com base nas suas características? Qual a probabilidade de eu ter uma CEO mulher com base nas características corporativas? Enfim, eu posso usar regressão logística para fazer isso. Exemplo clássico, solicitante de crédito. Vou capturar as características desse cidadão ou dessa cidadã. Sexo, idade, renda, papapá, um monte de características. E o meu objetivo, a partir de uma técnica estatística, é tentar predizer se ela vai ser boa ou má pagadora. Qual a probabilidade de ela ser boa ou má pagadora? Nossa variável dependente aqui vai ser categórica, vai ser dummy, vai ser binária, qualitativa. Então, regressão logística, assim como análise discriminante, pode ser usada, pode ser uma técnica estatística que auxilia novamente a identificar quais variáveis diferenciam os grupos. e quantas dessas variáveis vão sendo necessárias para obter uma melhor classificação. Aqui, focado na probabilidade de ocorrência. Já vimos isso daqui. Aplicações clássicas, avaliar crédito. Qual a probabilidade daquele cara, daquele elemento, daquela pessoa pagar ou não pagar a sua dívida? O crédito pode ser classificado de duas formas. Aqueles que são pagos, créditos honrados, ou que virou liquidação duvidosa, os caroteiros, potenciais caroteiros. Então, partindo de informações corporativas, se eu estou falando de crédito corporativo, como receita, despesa, índice de endividamento, índice de liquidez, garantias, cadastro dos sócios, eu consigo, através de uma regressão logística, ver de fato a probabilidade real desse cara me pagar ou não me pagar e aí classificar ele. A mesma coisa eu posso fazer para seguro. Partindo de uma leitura das características daquela empresa ou daquele indivíduo, eu consigo atribuir uma nota. Qual que é a probabilidade de ocorrência de um sinistro? Certo? Qual que é o risco daquele cara? Então, se eu estou fazendo seguro para carro, vou coletar informações sobre quantos anos ele dirige, número de multas que ele tomou, número de acidentes que o cara sofreu, estado civil, quantos filhos ele tem, nível educacional, etc., para tentar chegar a uma probabilidade de ele acionar ou não acionar o seguro. Então, nosso objetivo aqui, probabilidade e classificar, determinar se tem diferenças entre grupos, identificar as características, descrever e classificar com base na probabilidade de ocorrência os indivíduos nesses grupos. Agora, professor, você está repetitivo, você explicou isso na aula passada para a gente, quando a gente falou de análise discriminante. Por que eu vou usar regressão logística, então? Porque regressão logística, você pode utilizar ela? Porque a regressão logística, ou nosso logite, não requer normalidade dos erros. A regressão logística não requer homogeneidade da variância, também conhecido por homocedacidade. No logite, eu não preciso ter homocedacidade, é mais flexível. A regressão logística, ela trabalha melhor com variáveis dependentes categóricas, variáveis dependentes limitadas, variáveis dependentes qualitativas, damis. É melhor para trabalhar a regressão logística, ela, de fato, ela vai me dar uma probabilidade verdadeira. A probabilidade aqui, ó, vai girar entre 1 e 0. A gente viu que no modelo linear, não. Sempre que o modelo de probabilidade linear valer, a regressão logística também vai valer. E um ponto importante que a gente já vai discutir, é que a regressão logística, ela não assume efeitos marginais constantes. não vai ser uma regressão linear. Eu vou ter a nossa curvinha em formato de S. Isso daqui faz todo sentido para algumas aplicações, já vai ver. Então, mudanças nas nossas variáveis independentes, nossos X, pode produzir efeitos diferentes sobre a variável dependente, tudo mais constante, dependendo de onde você está, de qual é a sua posição relativa. Quanto mais próximo das extremidades aqui você está, que é a probabilidade, aqui é a sua variável X, quanto mais próximo das extremidades você está, menor o efeito marginal. Efeitos marginais decrescentes. E vice-versa, quanto mais próximo da meiuca aqui, da indefinição, maior o efeito na probabilidade de mudanças no X. E é fácil interpretar, é uma regressão também. Não é tão difícil interpretar. Então, a regressão logística também vai vir um score para a gente. Eu vou rodar a regressão logística, vou capturar aí os coeficientes com base no logit. Então, vou coletar características dos elementos para explicar uma variável dummy, uma variável categórica, uma variável binária. Então, vou coletar características, vou coletar atributos de indivíduos e empresas e a resposta vai ser a probabilidade, aqui eu vou transformar isso em uma probabilidade da ocorrência desse determinado evento. Eu estou preocupado na probabilidade de ocorrência 1 dado x. É isso que eu estou preocupado, saber a probabilidade real. Então, vamos começar a brincadeira. Vamos começar a brincadeira. Então, primeira coisa, temos que definir o nosso y. Nosso y vai ser binário. Primeira coisa, o primeiro passo é o que vai ser o 1, a probabilidade de sucesso e o que vai ser 0. Primeira coisa. Então, o que eu vou considerar como um? Vou considerar como um adimplente ou inadimplente? Aprovação ou não aprovação? Então, o que acontece? Se eu usar um modelo linear, se eu utilizar o MPL, modelo de probabilidade linear, eu vou obter parâmetros lineares. Não é o caso aqui, não é o que eu quero aqui. Além disso, um modelo linear, ele pode me dar probabilidades estimadas que estão fora desse intervalo de 0 e 1. A probabilidade não pode estar fora do intervalo de 0 e 1. Então, eu vou ter que converter as minhas observações para conseguir que a minha resposta esteja nesse intervalo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o que a gente chama de odd ratio ou em português razão de chance. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter as minhas observações em razão de chance ou odd ratios e uma vez que eu tenho isso daqui, eu vou fazer o log disso. Por isso que chama regressão logística. Professor, não entendi. Vamos lá, vamos por partes. O que é o P? O que é a probabilidade? Probabilidade, esse P aqui, é a probabilidade de eu ter resposta sim, ou seja, probabilidade do Y ser igual a 1. E 1 menos P é o inverso, é a probabilidade do Y ser igual a 0, de eu ter resposta não. O que é essa razão de chance? O que é esse odd ratio aqui? Vamos supor que eu tenho uma probabilidade de ocorrência de um determinado evento que seja 1,5. Então, eu vou substituir aqui, 1,5 dividido por 1 menos 1,5 vai dar 1,5 também. Qual vai ser meu odd ratio? Meu odd ratio vai ser igual a 1. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma chance de sucesso para cada chance que eu tenho de fracasso. 1 para 1. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, se a probabilidade de sucesso for igual a 0,75. Portanto, a probabilidade de fracasso vai ser igual a 0,25. O que vai dar o odd ratio aqui, a razão de chance? Vai dar igual a 3. Ou seja, eu tenho 3 chances de sucesso para cada 1 chance de fracasso. Então, a primeira coisa, tem que estar isso claro na cabeça. O que é essa razão de chance? O que é esse sinônimo de inglês odd ratio? sucesso sobre fracasso. Uma vez que eu tenho isso, o que a regressão logística faz? Ela tira o logaritmo natural desse troço aqui. O meu z, o meu logite, ele é justamente o logaritmo natural dessa razão de chance, que é igual aos coeficientes que eu tenho na regressão logística. b₀ mais b₁ x₁ mais b₂ x₂ etc. O que quer dizer logite? Logite é isso. Isso quer dizer logite. O logaritmo natural da razão de chance é o que a gente chama de logite. Então, novamente, calculamos a razão de chance e transformamos essa coisa, nosso odd ratio, nossa razão de chance, em logaritmo. Com essa transformação, eu garanto, essa matemática garante que a saída de dados vai estar sempre entre 1, máximo e 0. Não tem como ser diferente. Como eu estou usando um logite, a gente vai utilizar o método de estimação de máxima verossimilhança. Não vamos utilizar mínimos quadrados ordinários. Então, eu estou analisando inter-relações nos logaritmos das variáveis. Daí, o nome logite, regressão logística. Então, o que é o logite? O que vai ser o meu z? Logite, nosso z, vai ser igual ao logaritmo natural da razão de chance. Tudo bem? Então, o resultado da minha regressão logística, aqui, meus coeficientes da regressão logística, meu z, ele é igual ao meu logite. Essa é a resposta. Essa vai ser a resposta da nossa regressão logística. logaritmo natural da razão de chance. Por isso que eu não consigo observar os efeitos marginais aqui. Não consigo analisar. A interpretação não é fácil de analisar os betas do logite. Porque eu não estou fazendo movimentações em x1 afetando y, mas sim afetando o meu logite. O que eu quero saber? Eu não quero saber a probabilidade de um evento. Eu quero saber p. Então, vou rodar a regressão logística, vou pegar meus coeficientes, bonitinho, e eu sei que o z aqui que eu obtenho da regressão logística vai ser igual ao meu logite, logaritmo natural da razão de chance. Então, vou partir dessa minha equação. Logaritmo natural da razão de chance é igual o resultado da minha regressão. O que eu faço para tirar log? Quero tirar o log dessa bagaça aqui. Vou chamar regressão logística. Quero tirar o log. O que eu faço? Se eu quero tirar log das coisas. Qual que é o inverso de log? O inverso de multiplicar é dividir. Seria exponencial? Exponencial. Então, se eu quero tirar o log, eu vou fazer exponencial dessa galera. Se eu fizer exponencial de log, eu tiro o log. Então, fazendo exponencial dos dois lados para igualar a equação, vai ficar o seguinte. A razão de chance igual a exponencial de z. O que eu quero fazer? Quero isolar a probabilidade aqui. Não quero isolar a probabilidade. Eu vou passar o denominador para cá multiplicando. Então, o que vai ficar? Vai ficar p é igual a esse cara multiplicado por esse cara. Está aqui. Vou fazer a distributiva. Está aqui. Probabilidade é igual exponencial de z. esse cara vezes 1 menos a probabilidade multiplicada por exponencial de z. Esse termo eu vou passar para cá. Subtraindo, vai chegar do outro lado somando. O que a tia da sétima série me ensinou? Que eu posso colocar esse cara em evidência. Coloco p em evidência. p vai multiplicar 1 mais exponencial de z igual exponencial de z. eu não quero isolar p. O que eu vou fazer? Pegar esse termo que está multiplicando aqui e vou passar do igual dividindo. Então, a minha probabilidade vai ser igual e elevado a z dividido por 1 mais e elevado a z. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar numerador e denominador por e elevado a menos z. Eu posso parar por aqui. Eu posso parar por aqui. A minha probabilidade igual a gente viu aquela nossa função no início da aula é igual e elevado a z sobre 1 mais e elevado a z. Eu vou simplificar ainda mais essa equação. Eu vou tirar esse cara do meu numerador. Para tirar do meu numerador eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo numerador e denominador por e elevado a menos z. O que vai ficar? probabilidade é igual esse cara vai virar 1 1 dividido por faz a distributiva aí vai ficar 1 mais e elevado a menos z. Então se eu quero se eu quero obter a probabilidade de ocorrência de um determinado evento com base nas características de um indivíduo de uma empresa probabilidade real eu tenho que fazer isso. O que é o z aqui? É o resultado da minha regressão logística. Esse cara aqui é o nosso entre aspas o score nosso y chapéu para aquela observação. O que eu fiz aqui? Só substituir. Se eu quero a probabilidade de ocorrência vou pegar 1 dividido por 1 mais exponencial de menos o y chapéu aí. Forma no Excel forma no Excel por exponencial super criativo exponencial acho que no português acho que é exponencial mesmo no inglês põe igual esp aí põe o valor aqui professor não estou confiante quero fazer na raça está aqui o e a base do logaritmo natural exponencial cuidado pessoal novamente na regressão logística a gente não consegue interpretar os coeficientes porque o nosso beta ele está medindo os efeitos de incrementos em x não no y mas sim no logit isso não tem uma interpretação intuitiva lembra que o logit é o logaritmo natural da razão de chance se eu fizer isso tudo bem se eu estou confortável se eu sei que é logit se eu sou bem profício aí na análise tranquilo como que eu interpreto o coeficiente de uma regressão logística quanto uma unidade adicional em x está relacionado a uma variação nesse troço aqui no logit mantendo os demais fatores constantes então se o meu beta por exemplo se um beta aqui da nossa equação logística nossa regressão logística for igual a 2 quer dizer que para cada aumento em x eu tenho isso está relacionado a um aumento correspondente no meu logit nisso aqui de duas unidades agora não estou falando de probabilidade não estou falando de nada óbvio que se esse sinal é positivo a probabilidade aumenta isso é óbvio mas eu não sei quanto ainda para saber quanto eu tenho que fazer essa transformação uma outra interpretação possível é a que se relaciona o impacto de cada coeficiente não sobre o logit mas sobre a razão de chance para tirar o logaritmo aqui novamente a gente vai fazer o exponencial então se eu pegar exponencial do beta eu tenho o efeito marginal não no logit mas sim na razão de chance olha um exemplo aqui então novamente basta elevar a base do logaritmo natural nosso exinho aqui nossa constante matemática ao coeficiente beta para estimar o impacto marginal na razão de chance no odd no odd ratio não no logit exemplo se o beta for igual a 0,3 então se uma variável x aumentar por exemplo uma unidade isso vai estar relacionado a um aumento na razão de chance de a base do logaritmo natural exponencial de 0,3 igual 1,35 portanto a razão de chance aumentou 35% ou menos descarto isso quer dizer que para cada unidade de variação em x as chances que o evento ocorra serão aumentadas em 35% vis-à-vis o estágio anterior a posição anterior mantido tudo mais constante então não tem jeito pessoal se eu quero saber o incremento percentual não tem jeito eu tenho que saber a minha posição anterior porque eu não tenho efeito linear mais eu não tenho uma reta que os incrementos são constantes eu tenho para cada variação de x aqui eu tenho o mesmo incremento em y ou seja na probabilidade agora o negócio é logaritmo eu não tenho efeito linear constante então para saber os incrementos na probabilidade eu tenho que saber aonde você está na curva aí eu consigo te falar por exemplo então para determinar o impacto que um parâmetro beta pode exercer sobre a probabilidade de determinado evento ocorrer eu preciso saber a que nível aonde que você já se encontra onde você está na curva então vamos fazer o seguinte vamos considerar a probabilidade de um cliente alugar um apartamento de 3 quartos em um determinado bairro varia em função da renda familiar e do número de filhos então o que é aqui a gente tem nosso y da probabilidade de alugar vai ser dado em função de uma constante mais beta 1 renda está aqui a equação já está feita aqui então nosso logite eu vou rodar da seguinte forma nosso logite vai ser igual a um beta 0 mais 0,25 renda familiar mais 0,4 número de filhos se dada em função da renda e do número de filhos que a pessoa tem qual que é a resposta a resposta seria a probabilidade eu quero saber a probabilidade da pessoa alugar ou não um apartamento de 3 quartos dado as características dela e vamos supor que a probabilidade inicial dela no estágio atual de alugar esse imóvel é de 30% então nosso P inicial aqui é igual a 0,3 só que no último mês esse casal ganhou mais um filho e aí quanto que aumentou essa probabilidade então vamos construir juntos primeira coisa que a gente vai fazer vamos ver nossa razão de chance inicial nossa razão de chance inicial é a probabilidade de sucesso 0,3 dividido por a probabilidade de não sucesso 0,7 se eu fizer essa continha vai dar 0,43 está aqui probabilidade de alugar probabilidade de não alugar qual que é o beta? o beta não é 0,4 então o que eu posso fazer para achar o impacto desse beta na razão de chance eu vou pegar exponencial desse cara exponencial de 0,4 vai dar aproximadamente 1,49 o que que isso quer dizer? isso quer dizer que mantendo todos os mais fatores constantes se o casal tiver mais um filho a probabilidade de ele alugar um imóvel mantendo tudo mais constante vai crescer 49% tudo bem? na verdade a razão de chance né? então se eu tenho 43% 0,43 de razão de chance eu vou acrescer 49% vezes 1,49 e eu vou ter uma razão de chance final de 0,64 o que que é o 0,64? é a razão de chance probabilidade de alugar contra a probabilidade de não alugar o que que eu vou fazer? vou tentar achar a probabilidade aqui então 0,64 vezes 1 menos p é igual a p 0,64 menos 0,64p é igual a p aqui vai passar somando para o outro lado 1,64p é igual a 0,64 então a probabilidade nova vai ser igual a 0,64 dividido por 1,64 igual a 0,39 ou 39% essa é a probabilidade final então a probabilidade que era de 30% de alugar agora é de 39% eu tive um incremento na probabilidade de 9 pontos percentuais agora vamos ver outro exemplo mesma equação só que o ponto de partida agora é em 80% essa família que a gente vai analisar agora não é igual a outra essa tem 80% já de alugar um apartamento de 3 quartos vamos supor que eles ganharam mais um filho e aí qual que é o efeito marginal na probabilidade de alugar será que tem muito impacto então vamos ver primeiro a gente vai calcular o odd rate ou razão de chance inicial 0,8 dividido por 0,2 igual a 4 eu tenho 4 chances 4 chances de alugar para cada uma chance de não alugar se eu quero ver o efeito marginal na razão de chance eu vou tirar o exponencial do beta exponencial de 0,4 já vimos é igual 1,49 então para cada filho adicional mantendo todos os fatores constantes a minha razão de chance vai crescer 1,49 então vou pegar 4 vezes 1,49 49% de incremento eu vou chegar numa nova razão de chance de 5,96 então 5,96 é igual uma probabilidade dividido por 1 menos probabilidade faz as continhas aí você vai chegar aqui 5,96 menos 5,96 P é igual a P ou seja 6,96 P é igual a 5,96 e aí o seu P vai ficar a 5,96 dividido por 6,96 isso daqui vai dar igual 0,855 ou 85,5% qual foi o incremento aqui o incremento foi de 5,5 pontos percentuais que conclusão que a gente tira comparando as duas famílias hein pessoal que conclusão podemos tirar analisando as duas famílias o resultado que a gente obteve nas duas famílias a primeira família um filho adicional causa um impacto de 9 pontos percentuais na probabilidade dela passa de 30 para 39 a probabilidade de alugar o AP a segunda família um filho adicional mesmo valor incremental de número de filhos mantendo tudo mais constante está associado ao incremento na probabilidade de 5,5 pontos percentuais passa de 80 para 85,5 o que a gente pode concluir com base nesses resultados o que nós podemos tirar conclusão sobre a sensibilidade na probabilidade sensibilidade da probabilidade ao incremento de filhos de cada família que conclusão que a gente tira e aí pessoal o que a gente pode falar sobre os incrementos na probabilidade o efeito marginal de um aumento no filho nas probabilidades das famílias alugarem ou não alugarem o AP seria um decrescente perfeito está decaindo uma família tem um aumento de 9 pontos percentuais na probabilidade de alugar o imóvel e a outra família tem apenas 5,5 pontos percentuais de incremento então não são incrementos constantes está claro que não é uma relação linear o que faz a relação não ser linear o que faz ter um menor incremento aqui e um maior incremento na probabilidade de aluguel aqui o ponto de partida o ponto de partida está claro tem um ponto de partida diferente eu vou ter incrementos diferentes quanto mais próximo das extremidades você está menor vai ser o incremento na probabilidade você já está perto de 100% de chance ou está próximo de 0% de chance não sei o que a gente está comentando está aqui escrito na nossa curva logística a curva logística que vai traçar essa relação entre probabilidade e as nossas variáveis independentes nosso Z nosso conjunto de variáveis preditoras explicativas os efeitos marginais vão ser decrescentes nas extremidades aqui a família a segunda família está aqui 80 pulsa não tem muito para onde aumentar o limite é 1 de probabilidade ela já tem uma probabilidade muito alta de consigo a P o máximo que pode aumentar aqui é 20% a outra família já está mais para o meio da curva a inclinação aqui na probabilidade quando a probabilidade é 0,3 é maior essa função que faz o link entre probabilidade e o Z ela é chamada de linking function ou função de união algo similar a isso de ligação função de associação entre as duas coisas então qual que é a moral da história quando o Z quando o Z aqui ou quando os valores das variáveis independentes são muito altos a probabilidade de ocorrência de um determinado evento não vai mudar muito ela vai estar próximo de 100% vai estar próximo de 1 aqui não tem muita variação é quase uma reta horizontal baixíssima inclinação da mesma forma quando o Z é muito baixo eu estou perto da outra extremidade a probabilidade também é praticamente a mesma estou quase numa reta horizontal inclinação baixíssima a probabilidade aqui vai ficar perto de 0 então novamente é de se esperar que as mudanças ocorridas na variável independente produzam efeitos nosso X aqui produzam efeitos cada vez menores na nossa variável dependente Y à medida que X vai subindo que fica mais próximo da extremidade entre 0 e 1 dos extremos 0 e 1 na verdade não entre 0 e 1 então o que significa isso? significa que quanto mais a probabilidade se aproxima de 0 e de 1 a gente precisa de cada vez mais mudança nas nossas variáveis independentes para fazer com que mude de maneira significativa a probabilidade o mesmo não ocorre aqui na meiuca aqui ó em outras palavras para fazer com que a probabilidade mude de 97 para 98% por exemplo o incremento numa variável independente tem que ser muito maior muito maior para fazer com que essa mudança ocorra do que a necessidade de variação nas nossas variáveis independentes quando a mudança na probabilidade dá de por exemplo 47 para 48% professor isso se aplica na vida real? é claro que se aplica na vida real em vários exemplos incluindo crédito isso existe essa relação existe ó considere por exemplo que é possível estimar a probabilidade de vendas de automóveis novos em determinada população usando a renda como variável preditora então vou fazer uma equação cruzando probabilidade de eu comprar um automóvel zero bala e a renda daquela daquela pessoa tá então meu isso é uma probabilidade compra de um automóvel zero bala e meu x é a renda partindo dessa premissa é razoável eu aceitar eu admitir que uma variação na renda da pessoa anual de 60 para 80 mil reais tem um baita impacto na probabilidade de eu comprar um carro zero vis-a-vis uma variação na renda anual daquele sujeito daquele cidadão de 200 por exemplo a 220 mil reais por quê? por que que um aumento na renda da pessoa de 40 para 60 mil ou seja um delta aqui de 20 mil vai causar um aumento ou tá associado com um aumento muito maior da probabilidade de você comprar um carro zero do que por exemplo uma pessoa que tem uma renda inicial de 200 e passa para 220 quando você vai de 40 para 60 você tem um aumento da sua renda de 50% já quando 200 mil para 220 você tem um aumento só de 10% é isso aí é mais ou menos essa essência traduzir isso que você falou para português cara aqui o cara já é rico ele já tem uma probabilidade alta de comprar o carro esse incremento igual você falou que proporcionalmente é quase nada do todo que ele tem cara vai fazer pouco efeito na probabilidade dele adquirir um carro novo que já é alta para esse cara 20 mil de incremento é super significativo ele está no meio da curva vai fazer super diferença para ele na probabilidade dele adquirir um carro a mesma coisa a gente pode falar para uma pessoa menos abastada imagina uma pessoa que tem renda anual de 10 mil e essa renda passa para 30 mil está no outro extremo o riquinho está aqui o pobrinho está aqui aumentou 20 pila a renda anual dele vai aumentar muito a probabilidade dele comprar um carro novo zero bala tem uma pessoa que ganha 10 mil por ano a renda dela consegue um emprego novo passou para 30 mil por ano vai aumentar muito a probabilidade dela comprar um carro novo bem aumenta as chances só que não tanto porque querer dar um 30 mil ainda não é suficiente para você comprar um carro novo é isso vai aumentar a probabilidade com certeza vai aumentar mas não vai aumentar muito não vai continuar sendo baixa a probabilidade dele ele está aqui ele está na outra ponta da curva para crédito é a mesma coisa uma pessoa rica pedindo crédito para você mil reais a mais de renda dela vai fazer muita diferença na probabilidade dela te pagar ou não não vai continuar sendo alta a probabilidade dela te pagar não vai aumentar muito a probabilidade vai aumentar mas os efeitos marginais são decrescentes uma pessoa pobrinha pedindo dinheiro emprestado para o banco a probabilidade dela te pagar é baixa se ela aumentar a renda dela vai aumentar um pouco a renda dela vai aumentar a probabilidade dela te pagar vai vai ser um aumento grande não vai ser um aumento grande o mesmo não ocorre quando está na meiuca da curva aqui está claro porque que a gente é aconselhável usar curva logística regressão logística ao invés de um modelo linear e o ponto que a gente já comentou o logite a regressão logística ela é mais flexível que o modelo linear aqui eu coloquei as premissas do modelo linear que a gente já discutiu estamos careca de saber já por exemplo a regressão logística eu não preciso assumir que a associação entre as variáveis é feita de maneira linear eu não preciso assumir homocedacidade eu não preciso assumir que o erro tem distribuição normal é um modelo mais flexível as amostras tem que ser aleatórias as variáveis independentes x não podem ser constantes eu não posso ter colineir a idade perfeita isso se mantém o erro tem que ser independente não correlacionado com as demais variáveis independentes tem que ter média igual a zero isso se mantém exogeneidade aqui agora homocedacidade e normalidade dos erros essa premissa eu derrubo não preciso disso para o logite então o que a gente faz na prática a gente vai rodar uma regressão logística com base nas características de cada grupo a gente vai obter um z a partir do logite logite vai dar para a gente um z e eu vou transformar esse meu z essa minha saída entre aspas o nosso y chapéu da regressão logística em probabilidade de ocorrentes professor e como que eu classifico em grupos põe um ponto de corte põe aí um ponto de corte igual que a gente fez com a análise discriminante então aqui a gente vai ter as probabilidades de ocorrência de cada indivíduo estimada para cada indivíduo probabilidade de idade real de um até a partir de zero até um não tem valores fora dessa faixa a gente vai fazer um corte aqui corte uma probabilidade de corte para cá eu classifico como um para cá eu classifico como zero e aí as questões envolvidas na análise discriminante se mantém para cá quais variáveis utilizar como que eu seleciono a amostra como que eu calculo os pesos como que eu defino um ponto de corte então cuidado com as questões éticas vou colocar a variável de raça para discriminar o povo gênero estado civil cuidado cuidado com relação espúria aonde que eu vou pegar os dados a base é confiável a definição está bem feita das variáveis eu entendo o que está lá dentro tem erro de input de dado a minha função tem poder discriminante as minhas variáveis tem poder discriminante é um modelo aceitável do ponto de vista estatístico e ético escuta esses pontos aí e aí você pode usar também o que a gente viu na aula passada do stepwise o ideal é que a gente coloque na nossa regressão variáveis que tem poder explicativo então o que a gente vai fazer a gente roda nosso modelo com todas as variáveis certo que a gente imagina que possam ter efeito na probabilidade de ocorrência de determinado evento a gente vai ver aquelas que não tem significância estatística e vai tirar aquela que tem maior p-valor ou seja se ela tem maior p-valor ela tem menos significância estatística e a gente repete o processo sem aquela variável vê as variáveis que não tem significância estatística vê a que tem maior p-valor ou menos significância estatística tira aquela variável roda o modelo de novo até sobrar apenas variáveis que tem poder discriminante que tem significância estatística ou seja que o p-valor seja inferior ao seu nível de significância pré-estabelecido e como que a gente define o ponto de corte ponto de corte aqui meio que a gente vai ter que definir na mão minimizar a nossa taxa de erro ou maximizar a nossa taxa de acerto pode ser eu definir o meu ponto de corte para minimizar o custo do erro de classificação igual a gente viu na aula passada eu posso ter custo de errar a classificação do grupo A pode ser diferente do custo de eu errar a classificação de elementos do grupo B dar dinheiro para um mau pagador traz muito mais prejuízo do que não dar crédito para um bom pagador aí eu vou definir um ponto de corte que minimize o custo desse meu erro de classificação ou posso ter uma política eu não quero rejeitar mais que determinado número de elementos de bons elementos por exemplo pode ter uma política para isso então passos aí da regressão logística primeiro vamos rodar o nosso logite vamos rodar o nosso modelo logístico rodamos ele vamos capturar nossa equação aqui nossos coeficientes primeiro ponto segundo ponto vamos calcular a probabilidade de cada elemento com essa regressão que a gente tem logística aqui a gente consegue calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado evento feito isso definimos o ponto de corte definiu o ponto de corte vamos classificar a galera então nós lembrem sempre disso aqui a gente tem nosso ponto de corte para cima disso eu vou classificar como 1 para baixo disso eu vou classificar como 0 e aí vê quanto que você está acertando valide seu modelo o software estatísticos ele já traz uma matriz de relação para a gente de classificação e a gente viu que o ponto de corte como padrão no software estatístico como padrão não quer dizer que é o melhor é meio para cima de meio é 1 para baixo de meio é 0 cuidado não quer dizer que é o melhor a gente vai ter que colocar isso aqui ou usando o solver ou fazendo na mão para minimizar a taxa de erro maximizar a taxa de acerto ou minimizar o nosso custo de classificação vamos usar esse tempinho que sobra para resolver o exercício da aula passada só que agora a gente não vai usar o modelo linear a gente vai utilizar uma regressão logística é o mesmo exercício é a mesma planilha é o mesmo exemplo então aqui a gente tem uma agência de turismo tem dois grupos de clientes específicos nessa empresa de turismo o grupo 1 curte turismo ecológico o grupo 2 prefere turismo tradicional e como características atributos dessas populações dessas amostras desses grupos eu tenho renda e idade e aí quando um novo cliente bater na porta dessa agência qual a probabilidade dele escolher turismo ecológico ou qual a probabilidade dele escolher turismo tradicional para oferecer o pacote certo para ele oferecer num banco qual a probabilidade de um cliente chegar para mim e eu saber a probabilidade qual que é a chance de o cara pagar ou não pagar uma vez que ele pede dinheiro para mim é isso que a gente vai fazer então a primeira coisa que a gente vai fazer rodar o nosso modelo logístico rodar o nosso logite eu quero saber o meu Z aqui a minha função então vamos para o Excel e vamos para o Greta eu fazer isso então estamos aqui com o Excel temos renda idade e grupo das pessoas o grupo eu vou transformar em uma variável dummy então o que a gente vai definir como grupo 1 eu vou definir turismo ecológico aqui como grupo 1 porque eu quero poderia ser o contrário mas eu então minha probabilidade de sucesso tem que ficar claro para mim o meu 1 vai ser a escolha de turismo ecológico então quando eu fizer o meu modelo eu vou ver a probabilidade de Y ser igual a 1 da pessoa escolher turismo ecológico porque foi assim que eu modelei poderia escolher turismo tradicional aí a probabilidade que viria é a probabilidade do cara escolher turismo tradicional aqui o meu 1 vai ser turismo ecológico então vou colocar aqui vou criar dummy vou criar a variável binária if c meu Excel em inglês é chique se essa variável é igual turismo ecológico vou travar a linha aperto F4 põe-se pronto antes da linha é para travar que eu vou arrastar para baixo por igual turismo ecológico então é 1 caso contrário é 0 pronto criei aí as minhas variáveis a minha variável dependente binária dummy bonitinho tranquilinho o que eu vou fazer vou dar uma limpada na minha planilha para botar no greto aqui ó vou tirar essa linha nem precisava que dá para ajustar isso direto no greto vou tirar essa linha eu vou congelar minhas fórmulas pode até deixar assim é que eu vou tirar o texto vou deixar bonitinho vou congelar minhas fórmulas só para facilitar lá para usar o greto para não estar usando muitos comandos do greto para ir mais rápido então copio tudo e colo o valor para congelar minhas fórmulas essa variável texto aqui eu posso deletar pronto está aqui minha base de dados que eu vou colocar no greto para rodar minha regressão logística tá o que eu vou fazer vou salvar isso em algum lugar então venho mover ou copiar criar uma cópia eu venho aqui em um novo arquivo show vamos lá agora eu vou salvar isso aqui na minha área de trabalho salvar como porque eu quero pode salvar em qualquer lugar então venho aqui na minha área de trabalho meu desktop porque eu me acho mais fácil vou salvar como book 2 mesmo nossa segunda base de dados que a gente está trabalhando eu vou abrir o nosso querido greto então vem aqui no greto aqui o ícone do menininho então vamos lá eu venho aqui arquivo abrir dados dados do usuário eu salvei no meu desktop para ficar mais fácil para achar não vem nada porque você tem que selecionar o arquivo Excel todos os arquivos e eu gravei como book 2 aqui minha planilha 2 está aí minha base de dados ele vai pedir a partir de qual ponto ele começa a chupar os dados coluna 1 linha 1 é assim que eu formatei meu arquivo e aí ele traz as variáveis que eu criei eu não vou mudar a interpretação vou deixar como corte transversal colocar não aqui está aí o que eu vou fazer eu vou rodar meu modelo logístico modelo variável dependente limitada logit binário minha variável dependente é binária assumi o valor de 1 ou 0 binário minha variável dependente y vai ser turismo ecológico e minhas variáveis independentes renda e idade opa vou colocar aqui renda e idade fechou eu quero ver o p-valor da galera quero ver a consistência estatística de cada coeficiente dá 1 ok pronto está aqui a saída de dados bonitinho está aqui a nossa saída de dados todos os coeficientes tem significância estatística beleza vou utilizar eles para fazer o meu modelo está aqui a matriz de previsão o que acontece na realidade o que foi previsto o que foi classificado com base em que professor qual que é o ponto de corte para fazer essa matriz essa matriz foi feita com base em um ponto de corte igual a meio é o padrão geralmente dos softwares estatísticos então aqui ó na realidade quem é 0 e foi classificado como 0 turismo tradicional turismo tradicional foram 10 elementos 10 elementos que são turismo ecológico foram classificados como turismo ecológico e dois elementos em cada grupo aqui de erro foram classificados erroneamente dois caras que curtem turismo ecológico foram classificados como tradicional e vice-versa dois elementos que são turismo tradicional foram classificados como ecológico pessoal pra ficar mais fácil de eu pegar esses dados o que que eu vou fazer eu vou salvar eu vou exportar isso em formato Excel então vou vir aqui ó arquivo salvar como separado por vírgula ok e aqui eu vou ó já temos 5 saídas de dados vou sair mais uma aqui saída de dados põe o nome que você quiser vou colocar saída 5 aqui pronto dá um save salvou ele exportou essa saída de dados tranquilinho então simbora vamos achar esse arquivo lá pra facilitar pra gente a gente vai fazer uma leve transformação no nosso Excel a gente vai vir aqui no nosso Excel a gente vai vir em arquivo opções mais aqui opções vai em avançado e troca os separadores aí então coloca em modelo americano então separador decimal em vez de vírgula você coloca ponto pra usar modelo americano que é assim que vem os dados e em vez de ponto no separador de milhar você coloca vírgula dá um ok uma vez que você fez isso você vai na sua saída de dados aqui eu salvei como saída 5 você abre aí o arquivo em Excel então tá aqui nossa saída de dados nosso modelo Logite bonitinho tá certo o que eu vou fazer eu vou pegar ele vou copiar e vou colar pra nossa planilhinha pra eu fazer os modelos então vamos lá então pronto tô aqui de volta na nossa planilhinha colei a saída de dados o que eu vou fazer pessoal primeira coisa que eu vou fazer eu vou calcular o Z eu vou calcular o Z o valor previsto o Y chapéu tá certo é basicamente aplicar a nossa função qual que é o nosso Z aqui nosso Z é igual a constante tá aqui nossa constante menos 25,938 mais o coeficiente da renda não dá pra interpretar o coeficiente 0,166 vezes renda só sabemos que quanto maior renda maior a probabilidade do cara escolher turismo turismo ecológico mais coeficiente de idade 0,385 aqui arredondar pra cima 386 idade não dá pra analisar a magnitude do coeficiente mas eu sei que por ser positivo quanto maior a idade maior a probabilidade de escolher turismo ecológico então vamos aplicar essa nossa função vai ser igual a nossa constante trava a seleção perto F4 cifrão antes da coluna da linha mais o coeficiente de renda trava a seleção aperta F4 cifrão antes da coluna da linha vezes a renda do cara a renda do elemento mais o coeficiente de idade trava aperta cifrão antes da coluna da linha vezes a idade do cidadão tá aqui o Z tá aqui o nosso Z só que o Z não é a probabilidade tem que lembrar que o Z é igual o logite logaritmo natural da chance da razão de chance o que eu quero é justamente achar essa probabilidade aqui e a probabilidade é dada por 1 sobre 1 mais a base do logaritmo natural exponencial de menos Z então aqui eu vou calcular a probabilidade de cada elemento escolher turismo ecológico é meu 1 então probabilidade aqui vai ser igual 1 sobre abre parênteses aí 1 mais exponencial fórmula em Excel exponencial o meu tá em inglês exp exponencial abre parênteses menos o Z aqui aqui a probabilidade são aqui as probabilidades note que não tem nenhum valor que é inferior a 1 e também não tem nenhum valor que é desculpa não tem nenhum valor que é superior a 1 e note que não tem nenhum valor negativo vou até filtrar para vocês verem tá aqui não tem nenhum valor inferior a 0 negativo e não tem nenhum valor superior a 1 então aqui tá a probabilidade de todo mundo escolher ou não escolher turismo ecológico se você quiser botar até em percentual se te facilitar a vida você coloca pronto probabilidade de cada elemento escolher turismo ecológico certo molezinha legal professor quero ver se tem uma distribuição em forma de S tem uma curva em forma de S faz aí um gráfico de dispersão faz aí um gráfico de dispersão eu vou colocar as duas séries de dados tanto o turismo ecológico como o turismo tradicional clico no botão direito adicionar dados então vou adicionar uma série que eu vou chamar de turismo turismo ecológico então ao meu eixo horizontal eu vou colocar o meu Z tá aqui ó o meu Z o conjunto de preditores o conjunto o efeito do conjunto das variáveis independentes X tá de quem é turismo ecológico e aqui no Y no eixo vertical eu vou colocar a probabilidade de quem curte turismo ecológico pronto e vou fazer a mesma coisa vou adicionar mais uma série para o turismo tradicional certo? então no meu eixo X no meu eixo horizontal eu vou colocar o Z de quem curte turismo tradicional já tá ordenado aqui então posso ir sem medo de ser feliz e no meu eixo vertical vou colocar a probabilidade pronto aí ó curvinha em forma de S tá aí ó tá aí tá claro? agora eu tenho que definir um ponto de corte deixa eu colocar os títulos dos gráficos aqui adicionar título dos gráficos então aqui eu tenho meu Z e no eixo vertical eu vou ter a minha probabilidade o que eu preciso fazer agora o que eu preciso fazer agora eu tenho que calcular o meu ponto de corte para separar as coisas ó visualmente eu poderia traçar meu ponto de corte onde hein? eu poderia traçar meu ponto de corte aqui ó visualmente se eu traçar o ponto de corte aqui como probabilidade o que vai acontecer? colocar probabilidade como 0,6 esse cara vai estar errado e esses dois caras estarão também errados eu vou ter cometido três erros se eu coloquei a probabilidade de corte 0,6 qual que é o padrão dos softwares? o padrão dos softwares é colocar a probabilidade de corte em 0,5 se você fizer isso você vai errar quatro vezes igual a gente viu na saída de dados então o que eu vou fazer aqui? eu vou colocar a nossa classificação mesma coisa que a gente fez na aula passada pessoal colocar o nosso erro total e vou colocar nossas categorias vamos colocar nossas categorias turismo ecológico turismo ecológico opa é um acerto turismo ecológico contra turismo na real turismo ecológico eu classiquei como turismo tradicional eu errei eu posso ter classificado como turismo ele pode ser turismo tradicional eu classiquei como ecológico eu errei e se ele for opa vou colocar mais uma colinha aqui ele pode ser turismo tradicional eu classiquei como turismo tradicional eu acertei. Tudo isso vai depender de um ponto de corte. Deixa eu já colocar as somas aqui. Deixa eu somar todo mundo. Já vou deixar pronta a planilhinha. E aqui a gente vai construir a nossa matriz de classificação. Vamos colocar aqui realidade. E vamos colocar aqui a classificação. A realidade pode ser turismo ecológico ou turismo. A classificação também pode ser turismo ecológico ou ele pode ser turismo tradicional. Então, vamos formatar aqui para cá bonitinho. Vou colocar aqui as nossas coluninhas. Bacana. Beleza. Formatadinho. Então, quando é turismo ecológico e eu classifiquei como turismo ecológico, opa, eu acertei. Então, aqui eu vou colocar verdinho, um acerto. Quando é turismo tradicional, eu classiquei como turismo tradicional, também é um acerto. Então, aqui eu vou pegar a somatória dos meus acertos. Turismo ecológico, turismo ecológico. Turismo tradicional, turismo tradicional. Então, aqui são os meus acertos. E os meus erros? O meu primeiro erro é quando o cara é tradicional e eu falei que ele é ecológico. Então, está aqui, tradicional e ecológico. E quando ele é ecológico e eu classiquei como tradicional, eu também errei. E aqui eu vou colocar um ponto de corte. Para a gente fazer algumas brincadeiras. Então, eu vou começar com um ponto de corte padrão, de meio. Meio. Se eu fizer a média das probabilidades aqui da galera, vai dar meio. Certo? Se eu fizer a média dos grupos, da probabilidade dos grupos, eu vou chegar a meio. Daqui a pouco eu faço isso para a gente. Então, eu vou colocar nosso ponto de corte aqui. E vamos lá, vamos classificar. Então, C, IF. A probabilidade por maior do que nosso ponto de corte. Aperta F4 para travar a seleção que a gente vai arrastar. Aí eu vou classificar como turismo ecológico. Caso contrário, turismo tradicional. Opa, eu mudei a formatação aqui. Deixei padrão americano. Então, em vez de ponto e vírgula, é vírgula. Pronto. Aqui está a minha classificação. Agora vamos ver nossos erros. Vamos ver nossos erros. Então, C, a classificação é diferente da realidade. Opa, eu errei. Caso contrário, vírgula 1, ponto de... Opa, vírgula 1, vírgula 0. Está aqui nosso erro total. Se a probabilidade é maior... Ah, aqui está em texto. Então, coloquei meio aqui, ponto de corte. Beleza. Estou errando quatro vezes. Tá? Agora vamos fazer nossos grupinhos aqui. Só para me facilitar a vida, já vou colocar em padrão brasileiro aqui, que eu estava errando esse negócio. Ah, então vou em arquivo, opções, avançado. Ah, então vou trocar aqui, ó. Decimal, eu vou colocar como vírgula. E milhar eu vou colocar como pontinho separador. Pronto. Agora está em padrão brasileiro, fica mais fácil. Eu estou mais acostumado. Então, vamos fazer os grupos aqui, classificação dos grupos. Então, vamos lá. Se, if, meu está em inglês. Uma condição conjunta, e, fórmula e, ou and, em inglês. Se a classificação for igual a 1, vou travar a coluna aqui que eu vou arrastar. Se para onde? Aperta F4, se para onde? Se a classificação for 1. Se a realidade for 1. Eu classifiquei também, aperta F4 para travar a seleção. Se para onde? Antes da coluna for igual a 1 também. Aí, 1, ponto e vírgula 1, caso contrário, 0. Eu estou nesse grupo. E aí, eu posso arrastar a fórmula, né? Se esse cara for 1, eu classiquei como 0, eu errei. Se esse cara for 0, turismo tradicional, eu classiquei como 1, turismo ecológico. Eu errei também. E aqui, os dois têm que ser iguais a 0, eu acertei. Então, está aqui. Eu vou arrastar a soma aqui. Pronto. Então, está aqui. Está aqui a nossa matrizinha. Feita a nossa matrizinha. Quantas observações eu tenho no total? No total, a gente tem 24 observações. Então, vamos colocar nossos acertos. Então, nossos acertos vão ser igual ao verdinho aqui. Turismo ecológico, turismo ecológico. Turismo ecológico, turismo tradicional, contra-adicional. Nossos erros, os quatro restantes. Nossa taxa de acerto. Portanto, importante. Nossa taxa de acerto é igual ao número de acertos sobre o total. Aqui eu tenho 83,33% de acerto. Está certo? Esse é o padrão. Vou colocar aqui a média dos grupos. Grupo 1, turismo ecológico. E grupo 0, turismo tradicional. Vai dar 0,5%. Aqui, vou fazer a média. Vou fazer turismo ecológico contra turismo internacional. Deixa eu pegar aqui. Ah, não tem. Vou fazer a média das probabilidades aqui. Só para vocês enxergarem que vai dar 0,5%. Então, vou somar C. Somar condicionalmente. Nessa minha seleção aqui, trava, aperta F4, cifrão antes da coluna e da linha. Eu quero que você leia, some somente quem tem 1 nessa seleção. E meu intervalo de soma vai ser as probabilidades. Trava a seleção, aperta F4. Porque a gente vai arrastar cifrão antes da coluna e antes da linha. E vou dividir pela quantidade de uns que a gente tem na amostra. Então, conte, countif, conte C. Eu quero que você conte nesse intervalo. Trava, aperta F4, que a gente vai arrastar a fórmula antes da coluna e da linha. Conta quem tem, nesse intervalo, o valor igual a 1. Pronto. Aqui a média das probabilidades de quem escolhe turismo ecológico e de quem escolhe turismo tradicional. Vou fazer a média. Simples. A gente vai ver que vai dar igual a 1.5. 1.5. Aí. É o padrão. Claro, é o padrão dos softwares. A gente pode melhorar essa taxa de acerto? Pode. Vai na mão, aí eu vou no solver. Se eu colocar igual visualmente a gente viu, visualmente a gente viu que 0,6, eu erro 3 classificações só. Vou colocar aqui 0,6. Vai por tentativa e erro. Ou uso solver. 0,6. Pronto. Aumentei a taxa de acerto. Evitei um erro. Aumentou a taxa de acerto. E assim vai. Agora, vamos supor que chegue um cliente novo naquela loja, naquela agência. E o cliente tem renda. Esse novo cliente, que está chegando na loja agora, ele vai ter uma renda, vamos colocar aqui uma renda de... Deixa eu pegar aqui quanto que dá mais ou menos a renda do cara. Ele vai ter uma renda de 45 mil reais por ano, ou 45 mil dólares por ano. que a idade, ele vai ter 38 anos. Vai ter 38 anos de idade. Qual que é a probabilidade, hein? Qual que é a probabilidade de ele escolher turismo ecológico, hein? E aí? O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos calcular o Z. Vamos calcular o Z para ele aí. Então, vamos lá. Só arrastar a fórmula aqui, ó. Vou aplicar o nosso modelo Logite. Está aqui, ó. Constante mais coeficiente de renda vezes renda, mais coeficiente de idade vezes idade. Está aqui, ó. Com base no nosso modelo Logite. Está aí. Agora, vou transformar isso em probabilidade. Lembra que a probabilidade é igual a 1 sobre 1 mais exponencial de menos Z. Pronto. Qual que é a probabilidade de ele escolher turismo ecológico? 2,18%. O que você vai oferecer para ele? Turismo ecológico ou turismo tradicional? Tradicional. Tradicional. Probabilidade baixíssima de ele escolher turismo... Turismo ecológico. Está abaixo do ponto de corte, ó. Se você definir o que é seu ponto de corte, aqui para ele, batata. Você vai oferecer turismo tradicional. Tem baixa probabilidade desse cara ser igual a 1, ao nosso turismo ecológico. Tá? Vamos aumentar a idade do cara, ó. Vamos ver outro cliente. Se um cliente tiver 50 anos... Opa! Pronto. E agora? Nem mudei a renda. Vou abaixar um pouco a renda do cara, vai. Colocar R$38.000 de renda. Ih, aí baixou bem. Vou deixar R$45.000. Se um cara chegar na sua loja e ele tem uma idade de 45 anos e renda de R$45.000 por ano ou R$45.000 por ano e 50 anos de idade, qual que é a probabilidade de ele escolher turismo ecológico? R$69.000 e 43%. O que você vai oferecer para ele com base no seu ponto de corte? E aí? Ecológico. 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 Lembra que o nosso 1 é ecológico e o nosso 0, tradicional. A gente estabeleceu um corte aqui de 60%. Então, tudo que está acima dessa probabilidade, a gente vai no ecológico. Tudo que está abaixo, a gente vai no tradicional. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem aqui nossa função logística, que a gente acabou de calcular no greto. Colocamos ela aqui. Agora, vamos interpretar esses coeficientes. Vamos interpretar esses coeficientes aí. Primeiro, o coeficiente da renda. Um aumento de uma unidade na renda leva a um aumento de esse tamanhão aqui no nosso Z. O que é o nosso Z? Nosso Z, a gente sabe que é o ln da probabilidade. sobre 1 menos probabilidade. Sabemos disso. Eu vou traduzir esse coeficiente aqui em probabilidade. Então, o que eu vou fazer? Probabilidade, vou aplicar essa fórmula. Probabilidade vai ser igual a 1 sobre 1 mais exponencial de menos esse coeficiente. Eu vou chegar em uma probabilidade de 0,5415. Com base nessa probabilidade, eu vou calcular a razão de chance, o odd ratio aqui. Então, é esse cara, 0,5415, ou 54,15%, sobre 1 menos esse cara. Se eu fizer essa continha, eu vou chegar em uma razão de chance de 1,1809. E tem outra forma de ver o efeito incremental. Tem uma formulinha que dá o efeito incremental para a gente. Só que sempre para ver o efeito incremental, eu sempre tenho que dar um ponto de referência. Eu tenho que saber aonde aquela observação está na curva. Então, aqui, vamos supor que a probabilidade inicial da escolha de turismo ecológico, de Y ser igual a 1, a probabilidade inicial disso seja igual a 20%. Se a renda aumentar R$ 1.000 anuais, quanto vai ser o incremento nessa probabilidade? O que a gente vai fazer? Então, olha só, formulinha. A nova probabilidade, a probabilidade final, vai ser igual à razão de chance inicial vezes esse odd ratio que a gente calculou aqui, sobre 1 mais a razão de chance inicial vezes essa razão de chance que a gente calculou. Então, vamos ver a razão de chance inicial. 0,2, 20% de probabilidade, sobre 0,8. A razão de chance inicial, deixa eu fazer essa continha aqui para a gente, só para garantir, 0,2, opa, 0,2 dividido por 0,8, igual a 0,25. Esse é a razão de chance, o odd ratio inicial. Então, o que eu vou fazer? 0,25, está aqui, vezes esse brother, 1,1809, dividido por 1 mais 0,25, vezes esse odd ratio, 1,1809. Se a gente fizer essa continha, quanto que vai dar? a gente vai chegar em 0,29,5225 sobre 1 mais 0,29,5225. Está aqui. Se a gente fizer essa continha, a probabilidade final vai ser igual a 22,79%. Então, R$ 1.000,00 de renda adicional tendo referência ao nosso ponto inicial, a gente precisa saber onde que a gente está na curva, vai gerar um aumento de 2,79 pontos percentuais. R$ 1.000,00 de renda anual adicional. Um incremento de uma unidade aqui, sabendo que o ponto de partida é 20% de probabilidade inicial, isso daqui está associado a um incremento de 2,79 pontos percentuais. Isso daqui vai para 22,79%. Professor, sempre que a gente for interpretar os coeficientes, a gente vai ter que supor esse valor inicial? Vai, vai. Não tem como. Porque a coisa não é linear, não é constante o efeito. O efeito marginal não é constante. Então, sempre eu tenho que ter um ponto de referência. E eu posso estar qualquer um? Depende. Se você tem uma observação, por exemplo, tem uma linha lá na sua base de dados, você sabe qual é a probabilidade inicial dele? Você tem lá a probabilidade estimada dele? O que acontece se ele tiver, dada essa probabilidade inicial, aumentar a renda dele em R$1.000, ou aumentar em um ano a idade? O que vai acontecer com essa probabilidade? Mas sempre tem que ter um ponto de partida, porque as coisas não são constantes, não é linear. Certo, obrigada. então você pega a probabilidade estimada dele inicial mesmo. Então, dado esse ponto de partida, uma unidade adicional de renda, que aqui é milhares de dinheiros por ano, está relacionado ao aumento de 2,79 pontos, 2,79 pontos percentuais na probabilidade do cara escolher turismo ecológico. Para esta observação, agora vamos calcular idade. Vamos calcular idade. Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar esse cara aqui em probabilidade. Então, vamos aplicar essa formulinha. Probabilidade vai ser igual a 1 sobre 1 mais exponencial de menos esse coeficiente. Então, a probabilidade está aqui, 59,52. O que a gente vai fazer? Vai construir o odd ratio, a razão de chance. Razão de chance, probabilidade sobre 1 menos probabilidade. 59,52% sobre 1 menos 59,52%. Está aqui o odd ratio. Qual que é o ponto inicial? Qual que é a probabilidade inicial? 20%? Opa! Então, 20% sobre 80%. Ele tem uma razão de chance inicial de 0,25. O que a gente vai fazer para achar nova probabilidade? Vai pegar essa razão inicial, 0,25, multiplicar por esse odd ratio, que a gente acabou de calcular, 1,4704, e vai dividir isso por 1 mais essa razão de chance inicial, 0,25, vezes o odd ratio que a gente acaba de calcular, 1,4704. Se a gente fizer essa continha aqui, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar, aqui vai ser 0,3111 sobre 1 mais 0,3111. Se a gente fizer essa conta, vai chegar em 0,2373, ou 23,73%. Portanto, a probabilidade passa de 20% para 23,73%. A gente tem um aumento de 3,73 pontos percentuais na probabilidade de alguém escolher turismo ecológico para aquela observação. Beleza? sempre precisamos de uma referência aonde o cara está na curva. Então, passo a passo, o que a gente fez? Rodamos a regressão logística, o logite. Está aqui o nosso logite. Achamos a equação. Calculamos o z para cada observação. Está aqui o z para cada observação. Com base no z, aplicamos a nossa formulinha para achar a probabilidade de dar 1. A probabilidade do cartico e colher turismo ecológico. Está aqui. a probabilidade de cada um. Está aqui o ponto inicial. Vocês me perguntaram o ponto inicial. Para essa observação, para essa observação, o ponto inicial é 78,01%. O que acontece com essa observação aqui se a renda aumentar mil reais ou mil dólares? O que acontece com essa probabilidade se a idade aumentar um ano? Tem que dar um ponto de referência. Aqui a média, ponto de corte médio. Então, fiz a média da probabilidade para os grupos, a média da probabilidade para o turismo ecológico e para o turismo tradicional. Fiz a média, que seria um ponto de corte padrão. Nesse caso, vai ser meio, 50%. Se eu colocar o corte em meio, tudo que estiver acima de 50%, igual a gente fez, eu vou classificar como turismo ecológico. Aqui eu ordenei a minha classificação por ordem decrescente. Na verdade, eu ordenei as probabilidades por ordem decrescente. Aqui eu tenho a menor probabilidade, aqui eu tenho a maior probabilidade. Então, fica mais fácil para eu fazer o corte. Aqui eu trouxe a linha de corte, tudo que é menor que 50%, tradicional, tudo que é maior que 50%, ecológico. Ponto médio é o padrão dos softwares estatísticos. Dá para mudar? Dá. A gente viu que esse 50% de corte não é eficiente. Eu consigo melhorar a minha taxa de acerto. A gente calculou a taxa de acerto. Quantas observações a gente acerta? 20. Em relação às 24 observações totais. Está aqui a nossa taxa de acerto. Calculamos isso. Só que eu posso melhorar isso daí se eu mudar esse corte. Esse corte não é o mais eficiente nesse caso. A gente fez o gráfico e viu que eu posso ajustar esse cara para cá. Posso ajustar esse cara, por exemplo, para 60%, para errar menos. Está aqui meus erros de classificação. Meus quatro erros de classificação. Então, posso ajustar o corte para melhorar a taxa de acerto. Se eu colocar o corte em 60%, mudar a barra aí eu erro uma observação a menos. Eu aumento minha taxa de acerto. Aqui eu vou acertar 21 de 24 observações. 87,5% de acerto. Está aqui, aumentando o meu corte para 60%. Eu estou errando essas três observações aqui. Igual a minha tabelinha. Vai ter um cara que é turismo tradicional, que eu estou classificando como turismo ecológico, que é esse cara. E vai ter dois carinhas que gostam de turismo ecológico, só que eu estou classificando como tradicional. E são essas outras duas bolinhas. E outros critérios que te ajudam a avaliar a capacidade do seu modelo. Lembra do critério de máxima chance? Bom, se você tem muita disparidade de elementos entre os grupos, por exemplo, você tem 80% das suas observações da sua amostra voltada que escolhe um determinado grupo e 20% que escolhe o outro grupo, batata. bastaria se classificar todo mundo como pertencente a esse elemento da maioria que certeza que você vai acertar 80% das classificações. Está claro? Então, se você tem esse caso de disparidade muito grande, a sua taxa de acerto deveria ser maior do que a quantidade da proporção do seu maior grupo. Caso contrário, se classificar todo mundo como seu maior grupo, você vai acertar 80% das observações no mínimo. E outro critério para você ver se sua taxa de acerto está adequada além de se da aula passada, é o critério de chance proporcional. Então, você vai pegar as proporções que a gente tem nas amostras, elevar ao quadrado e somar. Então, vamos pegar esse exemplo aqui que tem 20% do grupo A e 80% do grupo B. A gente vai pegar 20% do grupo A elevar ao quadrado mais 80% do grupo B elevar ao quadrado. isso aqui vai dar igual a 0,04 mais 0,64 vai dar igual a 68%. Então, a sua taxa de acerto deveria ser maior do que 68% de acordo com a característica com a proporção de elementos em cada grupo que você tem aí na sua amostra. E, para validar seu modelo, lembrando que é isso que eu peço para vocês fazerem em casa, você pode usar uma amostra de validação. certo? Então, aqui você tem a sua amostra total. Então, vamos supor que você tenha centenas, milhares de observações. O que você vai fazer? Você vai separar. Você vai pegar 50%, 75% da sua amostra total e vai desenvolver o seu modelo. Aqui você vai ver a sua função e desenvolver um ponto de corte. Daqui você vai ter também uma taxa de acerto. Com base no que você definiu aqui no seu modelo, você vai aplicar na sua amostra de validação, nas suas observações restantes e vai ver se a sua taxa de acerto se mantém usando a sua função e usando o seu ponto de corte. Professor, como que eu escolho? Aleatoriamente. Você vai fazer um sorteio. Coloca lá a fórmula em inglês é RAND. Abre parênteses aí. Ou coloca a fórmula aleatória aí. Ele vai te gerar números entre 0 e 1 aleatoriamente. escolhe os primeiros aí de acordo com o tamanho da sua amostra. Escolhe o x por cento primeiro. Escolhe aleatoriamente o que você vai usar para fazer seu modelo e aí deixa de fora, não coloca dentro do seu modelo, a sua amostra de validação para ver se sua taxa de acerto se mantém. E a outra técnica que dá um trabalhão para fazer na mão, tem sisteminha que faz, mas para fazer na mão é bem complicado, é a técnica Jack Knife. Hold One Out. Então o que acontece? A gente vai rodar nosso modelo sempre deixando um indivíduo, uma observação, uma linha de fora. Vai desenvolver nosso modelo e vai classificar aquele indivíduo de acordo com o modelo e o ponto de corte obtido. E vai repetir esse procedimento para cada indivíduo da amostra. Então se você tiver uma amostra de 3 mil observações, você vai ter que fazer 3 mil modelos, é muita coisa. No final das contas, o que você vai fazer? Você vai contar o número de acertos desses caras que ficaram de fora da amostra sobre o número de erros da galera e vai ver qual foi a sua taxa de acerto. Vimos isso também na aula passada. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, problemas, questões, inquietações? Então, não havendo dúvidas, nos vemos semana que vem na mesma bate-hora e no mesmo bate-canal. Até mais, pessoal. Boa noite.